Boa! Planejamento e redundância é tudo aqui nesse momento. Eu até gostaria de uma dupla redundância, mas aí nem sempre consigo combinar com alguém, outra pessoa para gravar. Ontem e hoje aconteceu coisa interessante. O meu computador parou e aí outra pessoa assumiu de host, que eu abri bem cedo a sala, e aí conseguiu soltar a gravação. E ontem aconteceu a mesma coisa com a Tassiana. Então, assim, está conseguindo conjugar essas coisas. Está legal. Até o que é para dar errado está dando certo, então está bom. Então o grupo do Vitor já vai começar? Podemos. Podemos. Bora. Pode começar, Fernando? Sim. Pode? Ah, tudo bem. Então, bom dia a todos. E agradecer aí aos professores, o aprendizado durante todo o bootcamp aí foi excelente. E a gente vai falar um pouco sobre arquivamento legislativo. Esse tema não era o nosso tema inicial, a princípio, mas a gente viu ele com uma grande viabilidade de se tornar realidade. Um dado interessante que a gente buscou na internet, no site Poder 360, é que somente 36 projetos de lei apresentados no Congresso em 2019 foram aprovados tanto pela Câmara quanto pelo Senado ao longo do ano. E a gente viu isso nos dados, né? A gente pegou os dados de 2015 a 2017 da Câmara dos Deputados e a gente verificou que, nesses dados, apenas nove projetos de lei tinham sido aprovados. Então, a gente queria trabalhar com sucesso legislativo, a gente mudou o viés porque a gente achou que o arquivamento legislativo tinha muito mais amostra e a gente podia ter dados mais confiáveis. Agora, por que se arquiva tanto? Essa foi a pergunta que a gente se fez. Aí a gente trabalhou com o Future Engineer, né? Características aí, transformação de dados, a fim de poder tentar verificar o porquê que isso estava ocorrendo. Aí a gente testou algumas hipóteses, entre elas o regime de tramitação, né? Que é se o regime é de urgência, se o regime é de prioridade, isso afeta no arquivamento dos projetos de lei. Se o tempo de tramitação também afeta no arquivamento de um projeto de lei, né? Aí é o tempo inicial e o tempo final da última tramitação de um projeto de lei. A força política dos autores, a gente vai explicar mais à frente como é que é essa Future. Quantidade de temas de projetos de lei e quantidade de autores de projetos de lei, né? É interessante que a gente trabalhou com essa questão da força política. O que seria força política, né? Os dados da Câmara dos Deputados, eles são multidados, eles são muito bem organizados, mas eles são organizados em diferentes tabelas. Então, a gente teve que fazer uma junção de dados para poder trabalhar com o caso da questão da força política, né? Basicamente, a gente trabalhou com duas tabelas, que foram três tabelas, na verdade. Preposição, autor e o cargo que o autor tinha na Câmara dos Deputados durante um certo período. Por exemplo, se ele foi presidente ou relator em alguma comissão, a gente considera isso que ele tem uma força política forte. Ou seja, ele tem um poder de tomar decisão ou um poder de influenciar seus pares, né? E a gente, então, tentou estudar essa temática. E como é que a gente fez? Um grande desafio que a gente teve aqui em trabalhar, principalmente a força política, foi que a gente tinha diversos projetos de lei com diversos autores e cada autor, ele tinha ocupado vários papéis. É de presidente, outro presidente em outra comissão. Então, a gente teve que juntar todas essas informações para caber numa única preposição, ou seja, numa única língua, né? Então, na verdade, se um projeto de lei tem vários autores, mas esse autor, algum deles ocupa algum cargo de presidente ou relator, na verdade, é um boleano, né? Aí seria, no caso, true. Então, significa que aquela preposição, ela tem uma grande capacidade de não ser arquivada ou ser arquivada, né? Isso a gente foi analisar nos dados. O detalhe da solução, né? Aí a solução a gente criou, então, foi um projeto de classificação, né? A gente classificou aí com o número 1, projetos arquivados, fizeram projetos não arquivados, né? Segundo a descrição da estatística, né? E qual metodologia a gente usou? A gente usou regressão logística, a gente usou KNN e árvore de decisão. A gente acredita que com essas metodologias a gente pode prever o melhor modelo de classificação dos projetos de lei. Aqui é um pouquinho dos dados, né? Por que a gente escolheu os dados da Câmara dos Deputados, né? A gente acha um banco de dados com dados normatizados, tem uma amostra dividida por anos, a gente pode até explorar mais anos e aumentar a amostra. Tem uma grande variabilidade de dados, né? Tem várias informações ali a serem retiradas. Tem uma grande confiabilidade nos dados e também pode ser aplicado em toda a administração pública. Uma limitação que a gente viu foi essa, né? Tem poucos projetos de lei aprovados, talvez a gente aumentando um pouco mais os anos aí, trabalhar com mais anos a gente consiga aumentar. Mas para o arquivamento, acho que a gente consegue melhorar ainda mais. Com a questão dos dados também, a gente trabalhou, outra limitação, porque a gente trabalhou com várias planilhas, né? A gente teve que concatenar várias planilhas, enfim, isso deu um pouco de trabalho para a gente. Agora as etapas do pré-processamento, né? Alguns desafios que a gente encontrou aí. A gente tinha 849 dados ausentes, tá? A gente retirou esses dados ausentes e a gente constatou ainda que teve uma amostra razoável. A seleção de dados, e lembrando que a gente selecionou só projetos de lei, exclusivamente projetos de lei, e a gente teve que trabalhar, como eu já relatei, com diferentes tabelas e identificadores, né? Tem o identificador de autor, que aí você tem que relacionar com o identificador de preposição. Isso tem um pouco de trabalho também. Quanto à transformação dos dados, o grande desafio foi transformar todos esses dados em uma única linha de preposição, né? Para que a gente pudesse analisar melhor todas as nossas informações. Quanto à criação de atributos, a gente criou a força política, quantidade de autores e temas, e tempo de tramitação. O regime já estava na tabela da Câmara dos Deputados. E aí o último processo foi normalizar e balancear esses dados, né? A gente fez um under sample aí, a gente tinha 7.700 dados não arquivados, contra 908 arquivados. Então, a gente mesmo fez a mensuração por baixo, por 908, por 908. E outro desafio também foi transformar os dados categóricos e booleanos em números, né? Com o OneHob Encoder. Esse foi outro desafio que a gente teve. Bom, aí aqui é mais ou menos como é que a tabela ficou, né? A gente trabalhou com regime, que aí ficou mais ou menos de 0 a 1. A quantidade de temas ficou, a gente viu que tinham preposições com o máximo de 4 temas e o mínimo de 1 tema. A quantidade de autores também ficou de 1 a 34 autores, cada projeto de lei. Lembrando que a quantidade de temas, a gente teve que fazer também uma... A gente teve que procurar na tabela, enfim, fazer uma série de conversões. O tempo de tramitação foi, na verdade, foi o tempo inicial da apresentação do projeto de lei, menos o último status dele. E a força política foi o que eu expliquei anteriormente, o arquivamento. Em variável dependente. O treinamento, a gente treinou o modelo de 75 por 25. A gente acredita que seja uma amostra eficiente. E o X-Train ficou em 1.362 e o X-Test ficou em 454. E aqui são as avaliações do modelo que a gente fez. A gente teve uma avaliação no KNM de 66 de score. A gente normalizou e fez o cross-validation, mas não deu muita alteração. Aí na regressão logística, a gente fez. A gente normalizou também, fez uma seleção de filtros. Aqui foi um fato interessante que a gente verificou quais eram as filtros mais importantes. E o regime de tramitação, nessa seleção que a gente fez, estava entre as mais importantes. Só que depois que a gente colocou somente essas filtros, a gente viu que o score diminuía. Aí em pesquisa com os professores, a gente viu que de repente as que variavam positivamente, não só as que variavam positivamente tinham que ser incluídas, mas também as que variavam negativamente. E aí o melhor resultado foi a árvore de decisão. Com 70 de score, a gente normalizou, deu a mesma média, fez um cross-validation da média, e ela diminuiu um pouquinho. E a gente também só viu a cross-validation de desvio também, só para ver como estava o desvio da amostra. Agora é a luz. Boa tarde. Vamos fazer um pouco a interpretação desse modelo. A gente já teve a melhor acurácia, que mostrou ser mais eficiente, que é a árvore de decisão. E pela matriz de confusão, nós notamos que de 153 projetos de leis arquivados, ele só errou em 68. E de 167 projetos de leis em tramitação, ele só errou em 66. E nós consideramos esse um resultado bastante razoável. E nós também vamos analisar agora a árvore de decisão, para ver como ela colabora também nessa análise. Pela árvore de decisão, ela mostra quais as características do dataset, que a gente possa aproveitar melhor em uma futura pesquisa, em um aprofundamento maior desse estudo. A importação em dias do projeto foi o que apareceu como a característica mais importante para definir se o projeto de lei vai ser arquivado ou não. E pela árvore de decisão, a gente pode chegar até a um caminho mais ótimo, otimizado, de como seria para que esse projeto de lei não fosse arquivado e continuasse tramitando e tivesse chance de ser aprovado. O que a gente reparou aqui, que uma tramitação de dias de menor, de 1.074 dias, e sobre um regime de prioridade do artigo 151 do Regimento Interno da Câmara, nós teríamos um valor aproximado de 444 projetos de lei arquivados e 662 não arquivados. E daí, se a gente seguir por mais essa característica aqui, esses níveis que foram propostos pelo modelo, a gente volta a ver que a tramitação de dias de menor ou igual a 634, volta a ser influente novamente. E, proporcionando nesse caso, 600 projetos de tramitação e 203 arquivados. Se essa quantidade de dias for menor do que 634, nós podemos ir para o próximo nível da árvore, que aponta para uma nova característica, a quantidade de autores, que é algo que tem a ver com o que o Victor falou anteriormente, é quanto mais temas, mais difícil que o projeto de lei continue tramitando, quanto mais a quantidade de autores também isso prejudica. E chegamos finalmente, se você tem uma quantidade de autores menor, que é 1,5, que é um autor, a gente chega a esse caminho otimizado aqui, apontado pela árvore, que seria dos 261 projetos de tramitação e 178 arquivados. Então, o que nós concluímos aí dessa análise é que o tempo de tramitação é muito importante nessa pregão e que apareceram novas características também, como o regime, o regime de tramitação e a quantidade de autores. Agora eu chamo o Hugo para falar um pouco sobre os benefícios desse estudo que nós fizemos. Pessoal, boa tarde a todos. Nós ficamos realmente encantados, empolgados, quando nós verificamos os benefícios e os insights que nós tivemos com esse nosso trabalho nessas duas semanas. Esse trabalho, ele, com certeza, ele vai levar ao gestor público uma maior maturidade e um maior entendimento em relação à tramitação de um projeto de lei dentro da Câmara dos Deputados. O gestor público, ele vai ter agora mais um elemento para verificar se um determinado projeto de lei tem alta probabilidade de ser arquivado ou não. E isso é muito importante, principalmente no Poder Executivo. Geralmente, as unidades estratégicas dos órgãos do Poder Executivo têm assessorias parlamentares que trabalham com projetos de lei de interesse para aquele órgão. Então, no próximo slide, a gente pode verificar o seguinte. Victor, a gente pode verificar o seguinte, que o insight que nós tivemos é que esse trabalho, ele tem aplicabilidade para toda a administração pública que depende do que acontece, das decisões no Congresso Nacional. Principalmente, quando estamos falando de planejamento estratégico do órgão, porque o órgão, as instituições, para tomar as suas decisões estratégicas, eles dependem do que está acontecendo no Congresso Nacional. Então, no próximo slide, nós verificamos também que os próximos passos, em razão do tempo que nós tivemos, nós trabalhamos com poucas features, então a gente pode aumentar o número de características, o número de atributos. Por exemplo, nós percebemos que a tramitação ela tem um valor numérico muito alto quando comparado com as outras características. tem projeto de lei que dura mais de 10 anos na casa. Então, nós concluímos o seguinte, no próximo refinamento desse nosso trabalho, nós podemos pegar a tramitação em dias e trabalhar com valor médio. Outra questão que nós verificamos é que a quantidade de dados que a Câmara dos Deputados disponibiliza é enorme, desde o ano de 1934. Então, a gente pode ampliar essa amostra. Aqui nesse trabalho, nós trabalhamos com os anos de 2015, 2016 e 2017. Outra questão que nós verificamos, e é possível inferir com esse trabalho, é se a agenda legislativa dos deputados, se ela está casada com a agenda do Poder Executivo. Então, nós podemos verificar se o trabalho de um deputado federal e essa verificação por meio de dados, não apenas de notícias que nós escutamos na mídia, mas por meio de Machine Learning, nós verificamos que é possível verificar esse casamento, se a agenda legislativa está alinhada com a agenda executiva. e como o próximo passo, quando a gente amadurecer mais no Machine Learning, é testar novos modelos nesse projeto de arquivamento legislativo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Obrigado, Hugo. Bem interessante a análise que vocês fizeram. Já surgiu aqui uma série de dúvidas. Vou começar aqui com as dúvidas básicas, depois eu abro para o resto dos participantes. Então, fiquei com uma dúvida inicial em relação à força política. A indicação de que um dos relatores, desculpe, um dos autores da proposta era um relator, isso é avaliado em que momento? No momento da proposta ou ao longo do processo? Então, imagino que as relatorias devem mudar, não é? Sim, não. É se ele já ocupou o cargo. Ah, em algum momento. Não naquele momento. Isso, isso. E, na verdade, a gente deu, porque ele já pode ter ocupado outras relatorias, mas a gente quis só colocar num boleano. Se ele já teve, ocupou esse cargo, ele já é um cara que tem um poder de decisão ou então uma influência dentro da Câmara de Deputados. Vocês fizeram análise da importância das features usando o modelo de árvore de decisão. Vocês fizeram também usando o modelo de regressão logística? Vê se há uma diferença entre o tipo de modelo e priorizar uma característica em relação à outra? A gente fez um gráfico na regressão logística. Ele deu que outras variáveis eram mais importantes. E na área de decisão veio outra. Certo. É isso? É isso, Elis? Mais ou menos a pergunta. Isso. A gente falou Yellow Bricks. Teve, mas é que está, teve sobreposição? Tinha quase umas variáveis que os dois modelos consideravam que eram muito importantes. Imagina o tempo de tramitação. Não, o tempo de tramitação na regressão logística ele deu que não tinha muito... Era praticamente zero. Mas o regime de tramitação apareceu como mais forte na regressão logística, mas apareceu também na árvore de decisão. Mas o que apareceu para a gente com uma surpresa foi o tempo de tramitação na árvore de decisão que a gente não esperava. Visto a regressão logística. Há uma coisa que é importante que ainda não foi perfeitamente esclarecido no seu projeto é que algumas das características do processo legislativo elas estão claras desde a origem, como por exemplo o texto da proposta. e outros como o tempo de tramitação é uma informação que você só consegue obter ao longo do processo. O ideal, na verdade, você teria feito dois tipos de modelo. Um modelo usando somente as informações obtidas desde o início e um outro obtendo informações até aquele momento. Então, um você conseguiria prever antecipadamente e dizer esse tipo de proposta tem tal chance de ser arquivado antes de ser eventualmente aprovado. e um outro é para uma proposta já em andamento naquele momento naquela fase naquele tempo eis a probabilidade dela ser arquivada ou dela ser aprovada no final. Mas fica realmente com proposta de melhora. Outra coisa que eu senti falta é que vocês não usaram NLP para fazer análise do texto bruto da proposta. É engraçado. A gente usou você viu ali a quantidade de temas porque isso já está bem a Câmara dos Deputados já vem dizendo essa proposição tem esse tema essa mesma proposição tem esse outro tema ela já vem dizendo mais ou menos quais são os temas dentro da classificação deles lá. Mas a nossa proposta é usar o NLP para a agenda legislativa por exemplo os projetos de lei do Executivo eles devem ter eles têm uma emenda e aí puxar as informações dessa emenda e ver se tem informações que se casam com os projetos de lei na Câmara dos Deputados e ver se essa junção de essa convergência de temas ela facilita a transformação de um projeto de lei ou o arquivamento desse projeto de lei. Isso seria uma proposta para todos. Muito legal bem interessante vários insights se não óbvios alguém tem mais algum comentário? Próximos passos acho que realmente o que eu mais sinto que teria ganho seria você trazer alguns elementos de NLP como você falou já teve um outro colega que apresentou hoje de manhã que falava de uso de NLP para classificação de tema de licenciamento ambiental ou não já daria para fazer uma associação de alguns temas prioritários mas você falou que já tem indicação de temas nos metadados das propostas sim já tem todas elas tem uma indicação de temas e aí não fica só num tema pode ser dois três mas eu não vi na árvore de decisão ele destacando um tema ou seja um tema específico não necessariamente aumenta a chance de arquivamento na verdade a gente usou a quantidade de temas isso é legal usar os temas mais frequentes e conseguir usar o tema de uma proposta para avaliar a chance de ser arquivado ou não sim o número de temas já é bem interessante é mais simples mas você pode fazer análise também quais são os temas eu pretendo eu pretendo Eric futuramente pretendo fazer ciência na máquina legal e toda a equipe resultado eu tenho uma pergunta Eric claro você fica viciado Eric o pessoal fica viciado começa a mexer com a máquina ninguém mais quer largar é esse o lado do bonder machine learning é uma porta aberta uma vez que você viu quanto aquilo ali é interessante você não para mais então diga Lourdes se aumentasse o número de níveis da árvore de decisão será que poderia aparecer mais características mais filtros bem possível de novo mas ela reduziu o score Lourdes ela reduziu o score ela reduziu ela reduziu o score foi que a gente trabalhou com esses cinco níveis aí eu gostaria de parabenizar o pessoal pelo trabalho várias vezes a gente conversou e assim deu para ver realmente o esforço de todos e o crescimento mesmo durante o curso entendimento sobre o assunto muito bom parabéns mesmo por isso muito boa apresentação obrigado obrigado muito bom e vou divulgar lá para os meus colegas da câmara valeu valeu eu só queria destacar o quão contra intuitivo isso é não é que dê para prever com a relativa bastante acurácia se vai ser arquivado ou não sem entrar no conteúdo da própria proposta mas em relação a características anexas de número de autores quem são os autores a quantidade de temas enfim é bem interessante o que fica assim é muito nítido para mim é a necessidade de a gente fazer o próximo degrau porque durante o curso são duas semanas intensivo mas tem muitos recursos que o Eric reduziu resumiu e tem muito mais potencial para frente entendeu então fica bem nítido para mim a necessidade de a gente fazer um próximo módulo de machine learning para o pessoal aprofundar mais acho que vai ter muita demanda depois dessas foi aquele curso piloto que a gente fez o primeiro bootcamp agora vai ter o próximo grupo da próxima turma mas esse pessoal todo que teve acesso a essa ferramenta vai ficar querendo mais tenho certeza disso pessoal eu queria só aproveitar viu Eric primeiro para dar os parabéns para a turma primeiro que eu estou vendo e aproveitar também para a gente aproveitar que a presença do presidente da ENAP do Diogo Costa ele entrou ficou quietinho assistindo a apresentação mas primeiro para te ouvir Diogo um pouquinho chegamos de fato com o dia de hoje a gente chega ao encerramento do primeiro bootcamp e poder ver os projetos agora na área de machine learning e dados queria te ouvir um pouquinho se você puder falar com a turma te agradeço obrigado Rodrigo obrigado Bruno também parabéns pessoal parabéns ao trabalho que os professores fizeram e a nossa turma chegou eu peguei não peguei tudo dessa primeira interpretação mas pareceu extremamente interessante numa semana especial que a gente os dois principais assuntos que a gente fez ser discutidos é como a gente conseguir contar coisas que parecem muito fáceis como votos e por outro lado como é que a gente consegue prevenir riscos tão grandes como cibersegurança mas que tudo isso eu acho que tem muito a ver com a mentalidade que a gente tem que é uma mentalidade mais digital de pensar sobre os problemas que eu acho que a mentalidade que vocês estão fazendo esse upskilling durante todo esse processo e formas eu acho que aquilo que a gente chama de mindset mentalidade eu acho que o pensamento mitopoético que está por trás de como a gente vê o mundo é extremamente importante para que a gente consiga pensar de formas diferentes e pensar em soluções diferentes a gente vai lá para trás ver como que os primeiros bons tratados políticos eram feitos sempre recorrendo às metáforas que estavam mais a mão o próprio Platão falava se você é um marinheiro você vai olhar para o governo como uma grande embarcação e a partir daí você também consegue entender melhor o governo se você entende um barco ou se você for mais aristotélico você olha para o corpo humano e consegue pensar na relação da cabeça com os órgãos o diálogo parecido com a relação do Estado com a sociedade mas a gente estava na época na Idade da Máquina a aprendizagem de Máquina a mentalidade de Máquina e conseguir trazer esse vocabulário conseguir trazer essa maneira de pensar é extremamente importante eu acho que é isso que também faz parte da riqueza que vocês estão colhendo mas eu fiquei super já impressionado com o que eu vi do primeiro projeto me lembra muito o trabalho do o do 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 de Mesquita que usa também teoria de jogos mas também conhecimento político que é importante conhecimento matemático e também computação para conseguir fazer previsões que parecem muito parecidas com o que vocês estão fazendo ele ficou rico com isso então cuidado aí para vocês também não acabarem ganhando muito dinheiro com o que vocês estão fazendo mas acho que é super importante principalmente porque ferramentas que nos ajudam a entender melhor o futuro e as expectativas racionais ou não racionais da sociedade tem um ganho muito grande você consegue reduzir às vezes a simetria de informação, você consegue aumentar a confiabilidade de uma sociedade algo que eu acho que falta muito no Brasil é ter mais mercados futuros para decisões políticas, coisa que alguns especialistas fora já tentaram fazer com maior ou menor sucesso, mas formas que a gente tem de conseguir reduzir a imprevisibilidade no nosso mundo institucional nosso mundo político são extremamente valiosas, como sociedade a gente vê também não é um problema só nosso, não é um problema de outros países também, mas é um problema muito crônico dentro do Brasil então acho que é uma grande vantagem é ver pessoas que já tem esse estofo, já tem esse conhecimento, já tem as dores, já reconhece os problemas e quando descobrem novas avenidas, novas metáforas novos mecanismos novas ferramentas para conseguir tratar de problemas antigos, coisas muito boas surgem. Parabéns a vocês mais uma vez não consigo ficar até o final, mas eu quero ver se eu consigo pegar mais uns 15 minutinhos aí da agenda de vocês e obrigado por confiarem nesse trabalho e conseguirem concluir com conseguirem concluir com tanto sucesso forte abraço Diogo, se não der para ficar rico pode economizar um dinheiro para o Estado, pelo menos pelo menos isso Eric, sobre a tua condução primeiro, parabéns e vai seguindo que a gente não quer atrapalhar, a gente quer ouvir vocês, o que vocês quiserem e a gente sempre fica muito satisfeito quando começa a materializar todo aquele sonho que a gente teve lá atrás, vai fazendo os projetos, vai imaginando cada etapa desde processo seletivo, parceria, contrato e é aqui que materializa tudo isso quando a gente vê que de fato vocês conseguiram produzir alguma proposta concreta de melhoria para a gestão pública, para a política pública, então Eric, está contigo, é a bola e brigadão mais uma vez Eu ainda acho que o que a gente está vendo agora nessas apresentações é realmente a pontinha do iceberg, o grosso mesmo dessa mudança cultural e de sensibilidade, identificação de oportunidades, não está realmente materializado nessa apresentação, aqui a gente está vendo aquilo que os alunos foram capazes de fazer com apenas duas semanas Eu acredito que várias dessas técnicas reforçadas, consolidadas em novos projetos vão poder gerar resultados muito mais significativos do que esses protótipos que estamos mostrando agora com tão pouco tempo e que ainda assim já são bem interessantes Então, já vou chamar o próximo grupo Então vamos voltar para os que estavam no grupo da manhã Então, seria o próximo, agora seria Gabriela Neves, Fabiana Barreiros, Raíssa e Rafael Costa Oi, professor, estou aqui Já dá para apresentar aqui? Sim Posso? Pode compartilhar Estão vendo? Perfeito Então, boa tarde a todos Eu sou Gabriela Eu vou apresentar o trabalho de Machine Learning Aplicado à Saúde Análise Preditiva de Óbito por Violência Autoprovocada Intencionalmente Mais conhecido pelo suicídio O meu grupo é a Fabiana Barreiros Eu, Gabriela Neves Rafael Costa e Raíssa Santana Bem, trazendo um pouco do panorama do suicídio como problema de saúde pública A OMS, em 2014, ela estimou que anualmente mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio E a cada adulto que se suicida pelo menos outros 20 atentam contra a própria vida Então, 20 fracassam Em 2017, o suicídio representa 1,4% de todas as mortes em todo o mundo Em 2012, tornou-se a 15ª causa de mortalidade na população geral E entre os jovens de 15 a 29 anos é a segunda principal causa de morte O Plano de Ação em Saúde Mental de 2013 a 2020 Ele tinha uma meta global de reduzir em 10% a taxa de suicídio até 2020 Muitos países não conseguiram abaixar O Brasil foi um deles que não conseguiu atingir isso Pelo contrário, nos últimos cinco anos a taxa de suicídio no Brasil tem aumentado bastante E a campanha, que desde 2017, do Setembro Amarelo tem sido cada vez mais ampla Em 2018, a prevenção do suicídio recebeu destaque na proposta de adequação das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no contexto brasileiro pela tendência de aumento da taxa de mortalidade associada Então, o que o grupo pensou nessa perspectiva? Que o uso de algoritmos para predizer o risco de suicídio poderá permitir a implementação de estratégias eficazes para a prevenção das mortes por suicídio O objetivo desse trabalho é gerar um modelo classificador que consiga predizer se uma pessoa irá ou não cometer suicídio Então, na parte de definição e estruturação dos dados a gente pegou dados do Sistema de Informações de Mortalidade o SIM, que é um sistema que tem lá todos os registros de declarações de óbito mas a gente pegou eles reunidos pela Plataforma de Ciência de Dados Aplicada à Saúde, que é da Fiocruz que já faz um primeiro tratamento dos dados que são registrados, né? Então, lá eles apresentam datasets anuais com todos os registros desde 1996 Então, é um volume de dados muito alto a gente escolheu o dataset de 2017 que tinha mais de um milhão de registros e esses são os links de acesso para a plataforma para acessar a base de dados Então, no pré-processamento Primeiro, a gente fez uma análise das variáveis tinham mais de 160 colunas lá na plataforma a gente foi analisando Muitas dessas colunas eram repetidas mas porque eram codificadas então elas eram tinham elas nominalmente depois com código com representação numérica Então, a gente fez uma primeira análise e a gente selecionou inicialmente 12 colunas A gente pegou registros com dados informados ou seja, não nulos nem ignorados para variáveis independentes e independentes para variáveis independentes e para as independentes A gente pegou uma amostra de 10 mil registros selecionados aleatoriamente Desses 10 mil registros 5 mil eram referentes a suicídio registro de suicídio do total de óbitos da base por suicídio e os outros 5 mil relativos a outros tipos de óbitos A gente tentou fazer a técnica de normalização mas a gente não desistiu porque o desempenho dos modelos que a gente estava testando ele diminuiu E a gente não fez o encoding justamente porque tinham colunas já com representação numérica Então, na parte de treino a gente fez a divisão treino e teste no padrão 2080 a gente usou essa biblioteca SkyLearning Model Selection a função train-test-split e o handle-state de 1, 2, 3 Para a aferição da acurácia foram utilizadas as seguintes funções o score, cross-validation e o metrics across score E a gente testou os seguintes modelos o KNN, decision tree handle-forest, knife-base support vector machine e o ensemble que a gente pegou no finalzinho E aí, no final quando a gente viu o desempenho de cada modelo a gente foi testando as variáveis independentes sobre o resultado do nosso primeiro modelo que foi regressão logística que foi o nosso primeiro modelo que está aqui que eu não falei Então, a gente foi tirando variáveis colocando e testando o desempenho Então, inicialmente essas foram as primeiras variáveis Então, que era a data do óbito A nossa target era a circunstância do óbito ela está aqui no finalzinho em vermelho que indicava o tipo de acidente Se era 9 era ignorado 1 acidente 2 suicídio 3 homicídio 4 outros Então, a gente pegou o 2 que era homicídio o restante a gente classificou como outros Então, a gente pegou data do óbito ano do óbito idade do óbito calculado utilizando a data do óbito e a data de nascimento sexo raça, cor estado civil ocupação que é conforme a classificação brasileira de ocupações a CBO de 2002 código do município de residência do falecido conforme IBGE local de ocorrência código do município de naturalidade e a escolaridade E a gente pegou todas essas variáveis pela tipologia de representação numérica No final, a gente acabou tirando data ano e local de ocorrência que a gente viu que não tinha muita não tinha muito a ver porque o local de ocorrência era onde ocorreu o suicídio Então, se foi onde ele morreu na verdade se ele morreu no hospital se ele morreu num estabelecimento de saúde domicílio e isso não não estava muito coerente com o que a gente estava buscando predizer Esse foi o resultado da aferição dos modelos Aqui está o ranking dos modelos preditivos para óbito por suicídio ordenado decrescentemente pela cross-validation Então, o primeiro foi foi o que teve o melhor desempenho foi o Randall Forrest com cross-validation de 0,85 e score de 0,78 Aqui está a matriz de confusão Deixa eu pegar aqui a minha colinha assim mas enfim dos acertos teve um erro de 160 para óbito e de 248 para outros Aqui está a nossa árvore de decisão para a predição de risco de óbito por suicídio que é o caminho percorrido para a predição de uma instância aleatória obtida por conjuntos de teste Eu não sei se está dando para ver mas o primeiro aqui foi a idade do óbito calculado que teve uma nota de corte Nossa acabou que ficou um pouquinho mas aqui eu deixei bem já faço que ficou a nota de corte de 60 da idade de 60 Aqui no segundo nível ele também a seleção foi também pela idade o terceiro nível já começou a ser ocupação e sexo aqui do outro lado e aí aqui já veio o código de município de naturalidade escolaridade e de residência Bem a gente entende que se a gente tivesse mais informações e pudesse ter acesso a uma outra base de dados de saúde que é dados de vigilância de violências e acidentes que é onde estão as notificações a gente poderia enriquecer mais análise porque na declaração de óbito realmente são poucas apesar de ter muitas variáveis muitas estavam vazias então a gente acabou descartando e nessa de notificação por ter mais campos obrigatórios a gente entende que poderia enriquecer mais a análise e os dados e aí a gente faria uma junção das duas bases tanto do de óbito tanto quanto a de notificação que é o Viva Sinan a gente também pensou em aplicar o modelo na base inteira não só nessa amostra que a gente fez aplicar o grid search para ajustar os hiperparâmetros que a gente utilizou e por fim a gente acha que a gente tem que compreender melhor do negócio com as áreas específicas do Ministério da Saúde que é a área de saúde mental e a área de vigilância epidemiológica porque a gente entende que esse é um tema social importante mas ele é muito complexo ele precisa multicausal e que a gente precisaria entender um pouco mais sobre sobre o tema sobre o negócio né então eu queria agradecer não sei se alguém do grupo quer complementar e é isso eu acho que acho que é isso aí Gabriel acho que foi muito boa a apresentação acho que o que a gente tinha para falar é mais ou menos isso mesmo então obrigado bem interessante apesar do tema ser um tanto sinistro é muito importante o que eu mais senti falta na sua apresentação Gabriela é cadê a síntese dos insights tirados da da árvore você mostrou a árvore mostrou os caminhos mas então o que que correlações o que relações de de associação das das diversas variáveis que vocês identificaram com o modelo e pareceram assim mais mais óbvias e ao mesmo tempo as que são mais surpreendentes eu posso falar um pouquinho pode uma coisa que eu acho que ficou bem evidente que até a Gabi tinha falado no início da apresentação e que confirmou com essa árvore a questão da idade da pessoa da idade da pessoa que comete suicídio que está numa faixa etária mais jovem isso ficou bem claro aí na árvore foi a primeira fítio que a fítio foi considerada mais importante eu acho que depois ela foi selecionada de novo no próximo nível no segundo nível então assim pelo menos para mim o que ficou mais chamou mais atenção foi isso foi essa questão da idade ser o principal fator que separa entre quem vai cometer e quem não vai cometer o suicídio o contraponto disso na verdade que foi uma surpresa no sentido oposto na verdade eu acho que foi a ocupação a gente esperava quando a gente estava fazendo a seleção das variáveis independentes a gente esperava que a ocupação tivesse uma influência bastante grande mas enquanto a gente estava testando os modelos a gente testou várias combinações de variáveis independentes para ver se o modelo melhorava ou piorava e a ocupação naquele momento tinha um impacto positivo na melhora mas o impacto era pouco significativo eram 2% se eu não me engano era uma coisa muito irrisória assim e no começo a gente imaginava que isso teria um impacto bastante grande e acabou nos confirmando E talvez por conta da CBO que foi utilizada para a ocupação a gente talvez não houve tempo da gente categorizar as principais ocupações que apareciam e talvez fazer uma nova coluna ali e colocar uma análise com essas ocupações acabou que a gente não conseguiu não trouxe muito quais seriam essas principais ocupações Só para dar um exemplo Gabriela um estudo antigo tinha uma ligação muito grande de incidência de suicídio entre profissionais de contabilidade mas aí muitos anos depois essa pesquisa foi descreditada justamente por outros dados porque ela estava bem contaminada por uma população X mas tinha uma correlação muito grande antiga Uma variável que eu queria muito desde o início era a associação a algum transtorno mental eu achei que na declaração de óbito o transtorno mental também fosse declarado mas nem sempre isso não é comum então a gente acabou vendo que o CDF lá não é muito registrado então realmente a gente precisaria de outras bases talvez de prontuário ou até pegar aquela base da notificação para a gente entender mais as condições de saúde que as pessoas estavam envolvidas eu achei que teria aqui mas a gente acabou não encontrando só fazendo mais um parênteses aqui com relação ao que o Antônio falou eu acho que esse nosso modelo ainda é um modelo é o início o primeiro modelo o primeiro trabalho que a gente fez então ele ainda é um modelo bastante incipiente pode ser que a gente evoluindo o modelo talvez alguma variável que não foi muito impactante aqui tem um impacto maior depois da melhoria do modelo mas nesse modelo aqui a gente está falando a ocupação ela acabou não tendo muita influência nesse modelo aqui e na forma como ele está formatado eu entendo que mais adiante melhorando ele talvez os resultados fossem diferentes mas aqui realmente os resultados que a gente conseguiu foram esses com bastante impacto para a idade e pouco impacto para a ocupação ok muito obrigado acho que outra coisa que faltou que poderia ser ainda melhorado é que no final você faz a apresentação dos dados nas classes balanceadas e fazer essa análise nas classes balanceadas faz sentido para extrair o máximo de poder discriminante do seu modelo mas o legal é depois de você ter treinado o seu modelo nas classes desbalanceadas ou não balanceadas você aplicá-lo de novo na sua população de origem para ver se quando há essa taxa de suicídio que realmente baixa em relação às outras causas de morte ainda assim é possível identificá-la junto a todos os dados de todos os mortos que tornaria mais claro que por exemplo essa taxa de acerto de 85% do seu modelo é incrivelmente alta considerando os dados que estão disponíveis mas ela é possível usando as classes balanceadas dessa forma se você pegasse ela nos dados brutos você teria uma taxa de acerto pelo menos F1 um pouco menor mas certo eu vou explicar isso acho que não justifica a gente até depois que a gente conversou a gente pensou em colocar isso como um ponto de melhoria futuro mas explicando a situação do porquê a gente não fez não aplicou modelos sobre as classes desbalanceadas dos dados brutos porque o nosso o que aconteceu é que o nosso modelo aliás a nossa fonte de dados era muito grande então a gente não conseguia rodar nos primeiros dias nos nossos notebooks não rodava travava estourava a memória e a gente não conseguia rodar então naquele momento a gente ainda não tinha essa informação a gente estava começando a chegar nessa informação do balanceamento naquele momento a gente ainda entendia que as classes balanceadas seria algo positivo para o modelo então o que a gente fez para criar a nossa amostra de 10 mil registros a gente usou um SQLite separado então quando a gente montou a nossa amostra que foi carregada no Jupyter ela já veio balanceada entendeu e depois quando a gente chegou nesse ponto que houve a discussão sobre fazer o contraponto com as classes desbalanceadas para fazer isso a gente teria que voltar muitos passos atrás voltar a mexer na criação do dataset então a gente já estava bem avançado ali com o tempo um pouquinho mais exíguo e não teria mais como fazer isso talvez se isso fosse se a gente tivesse discutido isso lá no comecinho do projeto aí eu acho que a gente teria condições de ter feito isso mas depois que a questão foi levantada a gente já não tinha mais como voltar não justifica explica não justifica e está anotado aqui como um ponto de melhoria beleza é realmente o projeto de vocês ele é bom em si mas se você considerar o tempo limitado que vocês tiveram para desenvolvê-lo e para fazer ajustes ele é muito bom mesmo então parabéns outras perguntas dos demais eu só queria parabenizar o grupo também foi bem legal o assunto é pertinente principalmente durante e pós-pandemia esse índice aí a gente tem ouvido falar que tem aumentado bastante recentemente e a gente precisa de alguma forma ajudar e entender melhor esses dados para poder evitar essa doença social que está impactando a sociedade em geral já tem modelos publicados que conseguem associar níveis de depressão elementos prévios a suicídio mas em geral com base de dados mais ricas por exemplo tem exemplos que monitoram postagem em redes sociais esse é muito interessante para que vocês conseguiram extrair um sinal muito forte de distinção entre suicídios e outros usando um conjunto de informações que são públicas que vêm de um dataset público e que não parece ser tão específico e ainda assim tem esse forte poder preditivo imagino que se tivesse um complemento de informações sobre histórico médico das pessoas ou postagens em redes sociais daria para tornar o modelo ainda mais preciso fazer um comentário também pessoal nessa linha aqui olhando de fora cheguei aqui hoje para ver só os resultados vocês ficaram enralando eu acho que um dos pontos fortes dessa capacitação desse tipo de olhar que a gente está tentando colocar é a escolha coletiva de qual problema público a gente vai analisar que vocês fizeram uma escolha que envolve um trabalho coletivo de propostas sugerir um tema trabalhar ver se tem dado disponível eu acho que esse trabalho é muito acertado e ele é como você falou a ponta do iceberg que é a semente para você também inspirar outras pessoas a escolherem problemas que tem características parecidas e que podem ter eventuais bases de dados para serem analisadas etc então o ferramental que vocês adquiriram aqui durante o curso permite que vocês consigam inclusive fazer uma boa escolha de temas a serem tratados e depois aprofundar isso quando voltar para os seus órgãos eu fico imaginando aqui a quantidade de inter-relações que cada um está fazendo na cabeça aqui poxa quando eu voltar tem tal coisa que também tem uma característica parecida que eu vou poder aplicar essa mesma metodologia então eu diria que esse é um ponto alto e que ele só é possível por conta dessa uma mudança de perspectiva de como encarar o problema e até como não cair em falácias quer dizer como a gente pode enquanto um agente público responsável rebater também algumas inverdades que são ditas a torta direito às vezes irresponsavelmente então acho que é muito interessante esse olhar isso para mim salta aos olhos e acho que é um ganho muito grande para o coletivo eu não tenho nada a dizer sobre o técnico porque não é a minha área mas eu acho que em termos de política pública isso tem um ganho enorme para a gente enquanto ENAP enquanto escola enquanto governo E vale a pena ressaltar Bruno enfatizando o que você falou essa equipe essa turma está de parabéns porque o desafio foi muito grande considerando o pouco tempo em 10 dias praticamente de trabalho eles desenvolveram isso aqui e a decisão de qual projeto nós tivemos que pensar uma dinâmica especial para esse bootcamp para conseguir extrair isso rapidamente que é algo que dura geralmente devem um certo tempo a maturar e eles conseguiram rapidamente decidir por projetos tão diferentes e tão desafiadores eles estão realmente de parabéns parabéns a toda a equipe parabéns pessoal muito bom e aí eu já chamo os próximos seria Antônio Dantas Fábio Mossab Bruno João Mamaro e Marcos Flores beleza estão vendo aí estava vendo agora voltou agora então beleza boa tarde então eu sou o Fábio vou apresentar aqui em nome do grupo que é composto por Antônio por mim pelo João e pelo Marcos Flores a gente a nossa proposta foi de fazer análise das avaliações de aplicativos de governo então não sei se vocês estão lembrados quando eu apresentei essa proposta a ideia na verdade era pegar aqueles comentários de aplicativo inclusive classificar entre falhas de login falhas de interface coisas do gênero para poder direcionar melhor essas avaliações para os setores que poderiam resolver aqueles problemas o governo federal hoje ele tem uma loja de aplicativos própria do governo federal tanto na Apple quanto no Google essas lojas elas tem mais de 100 aplicativos cada vez mais a estratégia do governo é de disponibilizar serviços públicos por meios digitais então a gente precisa de fato aproveitar esse insumo que vem para a gente de graça que são os comentários dos as avaliações dos usuários aos nossos aplicativos para poder aprimorar os nossos serviços então no meio do caminho a gente achou difícil a gente não tinha uma tabela classificada com problemas de login com todas aquelas categorias que a gente queria então a gente teve que reformular um pouco a gente sabe que é possível fazer isso mas a gente teria que construir o dataset então o nosso projeto ele ficou com a seguinte visão geral é possível classificar a avaliação de um usuário que um usuário atribuiu para um aplicativo a partir dos seus comentários então a partir desses comentários a gente veria se for positivo ele está aprovando aprovado ou negativo desaprovado a partir desses comentários a base de dados foram 8.740 comentários de dois aplicativos específicos que é a carteira digital de trânsito um relatório de outubro de 2020 e a carteira de trabalho digital para fazer esse trabalho então a gente usou algoritmos de processamento de linguagem natural a gente teve que fazer uma limpeza dos dados utilizados apenas os comentários vinculados às extremidades isso vai ficar mais claro quando a gente falar do tratamento dos dados que a gente teve que fazer então no final das contas a gente usou os comentários associados a uma e duas estrelas e a cinco estrelas então isso totalizou 1496 registros analisados por count vectorizer tf-df e sgd classifier quais foram as limitações que a gente encontrou em primeiro lugar apesar de eu e Marcos trabalharmos no departamento que lida com a questão da loja de aplicativos esses dados não estão numa API pública então a gente teve que pedir para a área responsável uma extração de um relatório específico para conseguir essas avaliações e aí então como consequência a gente só conseguiu os relatórios de dois aplicativos naqueles dois meses que eu mencionei anteriormente que estavam distribuídos em três planilhas de Excel e outra limitação que a gente aponta é que esses relatórios só são extraídos da loja de aplicativos do Google a loja da Apple é bem mais difícil de você obter dados e tirar relatórios então basicamente eram três planilhas de Excel com as mesmas colunas a gente teve que unir tudo isso num único data frame que a gente chamou de indata e escolher as colunas utilizadas então ficamos com a coluna dos textos da avaliação nossas features e a variável que a gente queria explicar que era o número de estrelas concedidas positivo ou negativo que era o nosso target então a limpeza e fizemos a limpeza das linhas sem textos de avaliação daquele total de 8.740 observações e linhas e aí a gente começou a treinar o modelo a gente separou os dados entre treino e teste testamos outras segmentações que não fossem 80-20 mas sempre havia uma perda de acurácia tentamos estratificar também as categorias e os dados originais tal como eles estavam foram os melhores resultados que a gente conseguiu obter então a gente preferiu mantê-los tal como eles estavam segmentando na proporção de 80-20 depois como se tratava de um processamento de linguagem natural a gente queria fazer no final das contas uma análise de sentimentos para determinar a satisfação do cliente cidadão com serviços prestados mais ou menos a mesma lógica que a gente viu no exemplo em sala das lojas americanas a gente tokenizou esse texto e o TFDF conseguiu avaliar a importância de cada termo na avaliação dos usuários e portanto seu peso em relação ao total dos dados e treinando o classificador a gente acabou usando o F1 score as classes estavam desbalanceadas e conseguimos um valor de 94% de acuraça o próximo gráfico aqui são os dados brutos daquelas 8 mil mais de 8 mil comentários vocês percebem claramente um extremo com maior número de avaliações é de 5 estrelas muito positivo o segundo maior número é de 1 estrela e aí quando a gente testou tudo junto basicamente no de 3 estrelas era onde o modelo mais errava então portanto ele foi excluído logo de cara porque é a pessoa que ela está satisfeita mas está insatisfeita ou está descontente mas achou bom que exista então aquele modelo o modelo errava muito na classificação 3 se a gente optasse por juntar a 4 e a 5 ia ficar extremamente desbalanceado então a gente ignorou também a 4 e aí sim ficamos com a 5 e com a 1 e com a 2 que proporcionou uma divisão aí de 60 a 40 registros e aí isso nos deu usando o SQLearn o nível de acerto para o aprovado ficou em 95% no F1 score e de 92% para o desaprovado e aí as categorias como eu disse estavam desbalanceadas mas não tanto entre 60 e 40% e aqui está a nossa matriz de confusão os dados de F1 score estão ali vocês conseguem ver que o maior taxa é o de aprovado ali com 878 por isso que ele está também mais claro e no desaprovado ali com 92% o desaprovado e aí então com esse modelo pronto a gente resolveu também um pouco brincar com ele e fizemos a seguinte pergunta será que esse modelo que a gente criou ele é capaz de mesmo para um para um dado semelhante que consistiria numa avaliação de um aplicativo ele consegue predizer se aquela avaliação é positiva ou negativa aprovado ou desaprovado ou ele é muito específico de avaliação de aplicativos o nosso o limite dos nossos dados de dois aplicativos dois meses constitui de fato uma restrição à generalização do modelo e aí a gente pegou duzentos comentários do iFood pegamos assim até manualmente e pedimos para ele esse modelo nos dar o label e aí é o que a gente a gente não trouxe aqui todos os resultados mas você a gente consegue ver o desaprovado ele consegue mais com mais facilidade pelo menos aplicando nessa base e a gente achou interessante essa amostra aleatória que a gente tirou porque os comentários 24 e 102 eles inclusive são bem parecidos os dois falam que o aplicativo são muito bons mas reclamam dessa questão do cupom da promoção enfim e um ele classificou como aprovado e outro como desaprovado ou seja a gente não não é um modelo perfeito ainda precisa muito de melhorias e a gente conclui então imaginando como é que seriam essas melhorias sem ainda recorrer a outros dados a gente podia primeiro nivelar as categorias de aprovado e de desaprovado e testar como isso funcionaria uma outra ideia que a gente surgiu uma vez que a gente verificou que vários dos erros do nosso modelo atualmente eles dizem respeito a ironia sarcasmos ou erros enfim é o usuário que ele diz assim achei o aplicativo fantástico e deu uma estrela ou seja ele está sendo irônico ou ele errou enfim o nosso modelo hoje ele não consegue interpretar esses dados distoantes e também poderemos comparar esse modelo que a gente criou com alguns dos datasets que já tem o label para a gente comparar o label o rótulo para a gente comparar como isso ficaria como foi o caso das próprias lojas americanas que foi a inspiração para a gente nesse trabalho não sei se a equipe quer complementar da minha parte era isso agradeço a atenção de vocês obrigado Fábio bem interessante então a minha primeira dúvida já é com o último elemento da sua conclusão vocês começaram o treinamento do seu modelo do zero ou vocês tentaram aproveitar o modelo que foi de avaliação de análise de sentimento das lojas americanas como ponto de início não começamos do zero certo é uma boa prática o ideal seria fazer exatamente contrastar um modelo treinado do zero e um modelo aproveitando um modelo já treinado das lojas americanas para ver se traria um complemento se você tiver pouca informação o complemento sobre um modelo já treinado pode gerar um resultado melhor mas com bastantes dados talvez o treinamento do zero pode ser melhor também há um trade-off que você tem que descobrir isso experimentalmente mas bem interessante essa dificuldade que vocês tiveram em obtenção dos dados das avaliações dos aplicativos primeiro há um consenso que esses dados são públicos e depois há uma expectativa que pelo fato de eles passarem a ser mais usados agora vai haver um aumento na facilidade de acesso e maior transparência os dados são públicos eu como usuário eu posso ir na loja e ficar na verdade ele é para isso ele é para orientar a avaliação dos outros usuários e também dos donos dos aplicativos então os dados são públicos disso eu não tenho dúvida nenhuma se eles vão ficar mais acessíveis eu não sei eu não trabalho diretamente com isso eu sei que hoje tem uma dificuldade de extrair esses relatórios você viu é um relatório por mês por aplicativo então e como a base é sempre muito grande são milhares de comentários eles levam um tempo para extrair esses relatórios da loja do Google da Apple nem tenta porque você não consegue então agora a gente eu e o Marcos voltando a gente pode trabalhar nisso enfim não sei legal eu queria fazer um comentário aproveitando o que o Eric falou sobre os dados das lojas americanas quando a gente fala em dados de avaliação eles carregam alguma coisa semântica alguma similaridade com outros dados de avaliação eu acredito que se você pegar o modelo das lojas americanas e fizer pedir para fazer uma predição nos dados de testes do governo ele vai acertar bastante coisa e com certeza não vai ficar igual ao modelo que vocês criaram mas aí a segunda sacada seria fazer um ensemble entre os dois já que você tem talvez uma quantidade reduzida de dados para treinar o seu modelo sobre os aplicativos do governo do governo então você pode fazer um ensemble entre o modelo das americanas e o seu e enfim fazer uma predição acho que poderia melhorar como melhoria do aplicativo próximo do projeto de vocês os próximos passos seria interessante a partir do modelo que da predição do modelo voltar e ver quais são fazer um ranking dos produtos dos aplicativos correspondentes aos aprovados e desaprovados e também fazer uma árvore de decisão para ver que eventualmente extrair dos comentários quais são as características mais aprovadas e mais desaprovadas e isso servir de orientação para melhoria dos aplicativos no futuro Fernando como que eu não entendi direito essa parte do ranking dos produtos bom você o seu modelo está fazendo uma predição quais os os comentários que foram aprovados aprovando e desaprovando mas você sabe não você não usou no treinamento mas você sabe que aquele comentário pertence ao aplicativo X ou o aplicativo Y então você volta depois das predições você pode voltar lá e identificar fazer um um pareamento entre as avaliações que foram aprovadas e que aplicativos eles estavam se referenciando e aí você poderia fazer um ranking dos aplicativos que estão sendo mais aprovados e um ranking dos que mais estão desaprovados isso serve como uma 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 pedição um planejamento exatamente um direcionamento dos esforços da equipe do governo legal obrigado legal então pelo fato de estar usando comentários lá da loja da Google ele não vem estruturado em categorias relevantes para o Estado não apenas fala em geral se é positivo ou negativo e a sugestão do Fernando que eu achei bem interessante é essa de conseguir usar NLP para extrair elementos comuns ou de felicitações ou de queixas o que é que seria mais elementos comuns de destaque nas avaliações por exemplo se já reclamam a nossa ideia inicial né fácil ou se estão satisfeitos com a funcionalidade desse tipo de coisa beleza mas bem interessante parabéns alguém mais alguma pergunta só uma coisa assim que a gente viu o professor Fernando falou sobre essa matriz da ironia né e depois a gente foi descobrir que tinha mesmo bem em cima do prazo já e a gente acabou não implementando mas é algo que deve ser bem interessante a gente ficou bem interessado de experimentar também mais pra frente aqui um comentário para o Bruno Bruno eu imagino que você não está Bruno Melo você não está entrando em todos os detalhes aqui quando começa a falar em inglês em nome de biblioteca você já meio que sai do ar mas você vê que quase todo mundo está apresentando lá uma matriz de confusão para mostrar aonde o seu modelo está errando e aí isso aqui é um negócio fantástico porque você não basta apenas saber qual é o percentual de acerto de erro mas saber qual o tipo de erro que ele está fazendo ele está dizendo é um falso positivo ou é um falso negativo enfim esse ganho que eu acho que teve agora de pelo menos o aspecto de análise crítica de modelos de preditivos ou de uma análise de dados acho que agora está todo mundo convencido disso se algum fornecedor passar para você já olha esse meu modelo que é maravilhoso 85% de acurácia você vai começar a fazer tudo bem como é que vocês fizeram a separação de treino e teste me mostra sua matriz de confusão deixa eu dar uma olhada no seu modelo que outros modelos vocês testaram me passa o seu dado vou treinar meu próprio modelo por cima eu acho que um dos grandes ganhos desse tipo de capacitação é você saber fazer as perguntas certas depois que você sai você aprende a fazer as perguntas é isso que no final a gente acaba fazendo muito no serviço público a gente não consegue ser especialista em tudo mas você pelo menos sabe fazer as boas perguntas e identificar onde é que tem falha no modelo especialmente para quem trabalha com contratação de serviço então é isso muitas mágicas são vendidas para a gente às vezes e falta só três meses de capacitação na Enato para você conseguir cobrir isso daí já vou me matricular para a próxima turma do Bootcamp sem dúvida você deveria fazer também Bruno então parabéns para a equipe já vou chamar a próxima equipe a próxima aqui no meu planejamento seria o Adilson Carvalho e o Otoniel Miranda nas obras na educação isso aí incrivelmente estamos nos nossos prazos com algumas reviravoltas olha aí além de tudo somos pontuais então gente primeiramente agradecer aí a Enato e os colegas e os professores pela oportunidade desse aprendizado e falar um pouco sobre o nosso projeto aqui nossa análise foi sobre as obras na educação análise sobre o tempo de execução de construção de creches acho que o Pedro fez uma ótima explicação no mês da manhã então a gente vai passar bem rápido aqui essa parte do contexto é só dizer assim que o papel da União no fomento diversas ações inclusive da educação é bastante grande só para ter uma ideia a gente conseguiu listar entre 2007 e 2019 cerca de 12 mil obras no valor de 12 bilhões e aí parte dessas obras atrasa cancelada fica inacabada e gera tanto um problema na eficiência do investimento quanto no atendimento de demandas para serviços e aí a ideia era saber se a gente conseguiria se atrasariam quais teriam a maior possibilidade de atrasar na execução utilizando as técnicas de machine learning então a gente tentou classificar essas obras como normal ou problemática eu vou falar um pouco mais sobre esses rótulos aí mais para frente e utilizamos esses dados de administrativos e de monitoramento das obras financiadas pelo MEC e o FND a gente testou quatro algoritmos de classificação e no final a gente adotou o de árvore aleatório que apresentou essa acurácia de 70% nos testes com a base que a gente selecionou as limitações dos dados acho que foram três principais primeiro assim que apesar dessas informações todas serem públicas parte significativa delas não estava disponível interface pública eu coloquei o link ali ele é acessível para qualquer pessoa verificar as obras mas elas estão individualizadas a gente não teria que fazer um web scrapping para isso então a gente partiu para pedir solicitar acesso ao Ministério da Educação para relatórios gerenciais dessas obras da mesma forma muitas informações que são relevantes e estão presentes na base de dados elas não estão disponíveis em formato de relatório não estão tabuladas e a gente teria que solicitar uma extração da TI para poder fazer a análise e isso a gente não tinha tempo hábil para isso e uma outra questão que foi bem significativa foi que parte significativa dos dados que a gente conseguiu tinham inconsistências sérias então a gente teve que diminuir bastante a amostra ao longo do processo então um tempo muito significativo da nossa análise desse processo todo foi no pré-processamento fazer o tratamento desses dados e só para ter uma ideia aqui a gente partiu de duas tabelas que foram unidas e começamos com 106 variáveis nessas 12 mil obras que estavam grupadas e a gente fez uma classificação rápida de que são variáveis de identificação que não iam ser usadas mesmo identificação da obra do processo e tal esses códigos localização geográfica em que município ele estava em que estado endereço até geocoding tem das obras tipo de obra se é uma creche se é uma quadra uma escola convencional datas importantes data de início do contrato de pagamentos data de início da obra e conclusão da obra dados financeiros valores previstos e pagos empenhados etc e dados de acompanhamento operacionais e monitoramento a gente fez uma opção por filtrar os tipos de obra que a gente ia analisar um pouco para tentar diminuir o ruído que a gente ia ter da duração da obra por diferentes tipos de obra não dá para comparar a duração de uma obra mais simples com uma obra mais complexa então a solução que a gente achou foi selecionar esses dois tipos que são obras com projeto padrão o FNDE tem uma ação de assistência técnica que fornece projetos padrão para os municípios e estados vocês devem conhecer pelo menos de vista que são essas creches aqui que tem todo canto do país então essa creche do tipo B é uma creche de porte médio e tipo C é um porte um pouco maior então é um número significativo dentro do conjunto de 12 mil obras e aí a gente achou que era interessante para poder eliminar um pouco esse ruído fizemos tratamento dos valores nulos e tivemos que calcular algumas features novas a duração da obra que a gente utilizou o início do contrato e o final da obra que é quando a obra assim quando a creche já é disponibilizada para ser utilizada não pegamos a parte de prestação de conta e finalização do convênio e fizemos que fazer um balanceamento porque tinha muito mais obras ditas normais do que atrasadas então a gente fez uma seleção aleatória de obras normais e colocamos na mesma proporção das obras atrasadas o encoding usamos o pandas gedamis e fizemos essa seleção de treino e teste ficamos com 887 de treino e 381 de teste aí assim acho que cabe a gente dizer aqui como que a gente escolheu as features que a gente utilizou no final do processo a opção nossa foi por tentar ver quais das features disponíveis que tinham impacto no começo do processo então a gente preferiu utilizar as que tivessem maior qualidade da informação do dado e que tivessem disponíveis de antemão antes da obra começar na hora da pactuação do convênio elas já fossem disponíveis e ver se isso daria para prever alguma coisa então foram essas aí se tinha uma obra uma outra obra vinculada à concessão da creche se ela estava dentro de uma escola que às vezes acontece qual foi o ano do processo quando o convênio foi estabelecido município estado a fonte orçamentária de onde veio o dinheiro para essa obra a esfera se é uma obra estadual municipal o tipo de obra se é creche B ou C valor do contrato e modalidade de licitação a gente optou por não colocar a situação das obras quantidade de vistorias e quantidade de supervisão da empresa porque elas não estariam tão disponíveis assim no começo o o teriam o mesmo valor sempre no começo da obra e a duração da obra porque ela seria redundante com o nosso target que é a partir da duração da obra que a gente calculou esses rótulos então só para dizer um pouco mais de como a gente calculou as obras problemáticas foram calculadas com base na mediana mais um desvio padrão da duração da obra em cada estado e por cada tipo de obra então ela está assim ponderada porque a gente entendeu que por questões de particularidades de cada estado de logística e tal isso poderia ter algumas distorções que acabariam impactando aí no modelo e aí a gente tentou fazer essa regularização essa ponderação por estado também além do tipo de obra aí sobre os modelos a gente usou esses quatro no KNN e regressão logística a gente não teve um resultado muito legal e acabamos partindo para a árvore de decisão floresta aleatória que ficaram com resultados bem próximos então na floresta aleatória a gente teve essa curaça de 70 cerca de 70% e o F1 de 68 a gente para chegar nesses resultados a gente utilizou o grid search com cross validation de 10 dobras e a gente fez a permutação de importância para confirmar um pouco os resultados que a gente tinha visto analisar melhor então o resultado que a gente chegou foi isso vou passar aqui um pouco para os escritos depois eu volto lá no mato as características que se mais influenciaram na possibilidade da obra atrasar foram as obras que não tiveram a fonte orçamentária do PAC-2 e o início do convênio anos anteriores a 2010 quanto mais antigo o ano maior probabilidade dela dar problema nesse período entre 2007 e 2014 que eu acho que é o conjunto dessas obras com esse padrão também apareceu o maior valor financeiro do contrato como um fator que influenciava para ela atrasar por outro lado as características mais influenciadas na possibilidade de ficar no prazo ela pertencer ao PAC-2 ser tipo tipo B obra de médio porte e ter sido iniciada em anos recentes e aí também coisas que não apareceram influenciaram em menor grau foi ela estar vinculada a outra obra e ela ser uma obra estadual ou municipal o governo do estado ou a prefeitura está executando isso não influenciou então está aqui a nossa árvore e assim ela está mostrando um pouco isso teve outros fatores que começaram a aparecer mas no final ou seja foi uma surpresa até para nós porque uma coisa que a gente esperava que não se confirmou é que o estado tivesse maior relevância para saber se a obra ia atrasar ou não a gente tinha uma hipótese de que alguns estados atrasariam mais do que outros na média mas foi mais relevante essa coisa do orçamento e aí a gente do orçamento da fonte orçamentária e aí a gente teve algumas hipóteses que as obras que atrasaram o PAC-2 foi um programa que teve a coisa de obras muito rápidas mas também o contexto de expansão fiscal então assim acho que tem dois caminhos que a gente pode explorar no futuro que seria verificar se teve um impacto maior do contingenciamento ou não para poder a execução das obras mais do que a capacidade do estado do município de executar e o maior ou menor monitoramento por parte do governo federal aqui a gente fez a matriz de confusão e ela está indicando aqui que ele tem mais ele tem a probabilidade maior de dizer que a obra que a proporção maior de dizer que a obra está normal sem estado que ela está atrasada sem estar e a gente até fez uma tentativa aqui de tentar mudar um pouco as nossas categorias do target então em vez de duas categorias a gente tentou com três sendo que a primeira aqui seria uma obra adiantada com menos um desvio padrão da mediana e dar uma ideia um pouco melhor de onde ele está errando é lógico que são modelos diferentes eles vão fazer as relações de uma maneira diferente mas é uma possibilidade de ser explorado com mais detalhes no futuro e considerações finais é isso é um problema complexo mas que foi uma análise exploratória bem proveitosa que deu insights interessantes mas que pode ser melhorado acho que por variáveis que não estão disponíveis agora para a gente fazer ainda mais a gente tendo essa priorização por features que estão disponíveis no início da obra e uma necessidade de avançar com essa pesquisa como os próximos passos a gente pensou que novas features podem ser extraídas do próprio sistema de monitoramento porque tem lá informações muito relevantes na pendência de documentação projeto executivo checklist técnicos e tipos de restrições da obra que a gente não pode explorar justamente porque não estar entabulados no momento cálculos de novas features que permitam adicionar informações de um estágio da obra posterior que a gente utilizou mas que ainda seja bastante inicial então se a gente explorar as datas tem muito registro de data e de ocorrências dentro do monitoramento das obras é possível calcular novas features que a gente consiga colocar no estágio inicial e que tem um poder preditivo maior de se a obra vai dar problema ou não agrupamento de municípios por características comuns tipo posição geográfica população e renda pequenos e grandes municípios e inclusão de formações externas ao sistema de monitoramento que é dados de IBGE etc que tem a ver com esse terceiro ponto e uma coisa que eu acho que é necessário também é a gente testar esse modelo com os outros tipos de obras para ver se o poder de predição ele se generaliza também para outras categorias bom é isso basicamente assim a gente inspecionar um pouco melhor os falsos positivos e negativos e fazer um redesenho mais adequado em diálogo com o órgão gestor e com as necessidades dele então obrigado e a gente fica à disposição aí também para tirar dúvidas eventualmente fora aqui desse passo eu posso só fazer um não é um complemento é só uma ênfase eu acho que você sintetizou assim de modo excelente o que a gente trabalhou eu só queria enfatizar um aspecto da metodologia que é exatamente essa questão do que a gente escolheu um conjunto de features e não outros é um pouco aquela discussão que a gente já teve um pouco no projeto do Pedro dos meninos que analisaram os convênios que é uma escolha metodológica que tem consequência a gente tem plena consciência disso a gente excluiu todas as variáveis que tivessem a ver com a obra que estivesse mais adiantada por que isso? porque a gente quer colocar construir uma ferramenta que entregue para o gestor algo que possa prever o sucesso ou não de uma obra quer dizer problema ou não de uma obra desde o início da obra para isso a gente teve que tirar todas as todas as características que tem a ver com a obra em estágio mais adiantado é uma escolha metodológica a gente escolheu essa por isso tem esse reflexo na acurácia a gente chegou a testar inclusive o modelo incluindo essas variáveis a performance melhora substancialmente mas óbvio porque a gente sabe que essas variáveis tem um pouco indicam se a obra vai ser problemática ou não a gente deixou isso em aberto que como Tota enfatizou no finalzinho é um ajuste que pode ser negociado com o gestor da área quer dizer se você quer ou como o Eric chegou a comentar não sei se no trabalho dos meninos ou em outro mas você pode por exemplo ter dois modelos um que vai prever que vai ter a capacidade de prever uma obra desde o início sem nenhuma característica só as básicas e o outro que pega uma obra no meio lembrei que foi a aprovação não de projeto de lei esse comentário que você fez acho que o mesmo se aplica aqui você pode prever uma que tem só as características básicas você pode pegar uma que está no meio e aí seria um modelo diferente mas é só para enfatizar que foi uma escolha a metodológica consciente obrigada parabéns ao Toniel Edilson dá muita satisfação ver esses elementos já de maturidade na análise entender os trade-offs envolvidos acho que a coisa mais comum do novato é ele achar que uma solução que ele testou é a melhor possível vocês estão vendo que na verdade tudo tem trade-off vocês escolhem puxar a manta mais de um lado você tem algumas vantagens mas você descobre outras partes e essa capacidade de entender esses trade-offs e conseguir negociá-los deixá-los claros junto à área de negócios e conseguir acordar aonde focar o máximo poder preditivo do seu modelo é algo realmente complexo que tem que ser constantemente renegociado testado empiricamente já as testes saíram muito bem nisso em relação à dificuldade inicial que vocês tiveram com as bases de dados vocês conseguiram obter extrações desses relatórios vocês têm a impressão que o uso mais sistemático do tipo de análise que vocês desenvolveram agora que poderão ser desenvolvido por outras pessoas da frente vai levar as áreas de negócio a publicar seus dados de uma forma mais sistemática e de mais fácil acesso responde aí que isso é difícil é difícil eu tenho um pouco de dúvida porque eu acompanhei um pouco a construção desses sistemas e eu acho que talvez agora que já tem um caminho percorrido e dá para ser revisado eu acho que as pessoas têm uma visão geral mais do que elas precisam e podem fazer o dado mais arrumadinho desde o começo esse sistema foi desenvolvido de forma muito rápida incremental e aí assim eu sempre fui entusiasta dele eu trabalhei na MEC há uns tempos atrás mas agora lidando com os dados a gente viu a dificuldade que esse incrementalismo traz porque as inconsistências nos dados são bem significativas e deu bastante trabalho pra gente a gente teve que por exemplo fazer o undersampling porque não se tinha condição de extrapolar pra fazer um oversampling a partir das outras informações que a gente tinha para as diversas obras então eu tenho impressão que o Siconv como teve um caminho mais lento tenho impressão que as informações deles são mais bem estruturadas do que essa e eu acho que talvez seja um caminho que a gente teve que passar pra poder aproveitar agora acho que órgãos que tem um monitoramento com menos maturidade acho que mesmo sendo apresentados para esse tipo de solução e os requisitos dela que tem as informações todas estruturadas vão ter dificuldade pra fazer desde o começo é uma sucessão de tentativos e erros o que eu observo é que boa parte dos nossos sistemas legados eles registravam dados operacionais na intenção de uso para relatórios para seres humanos e é isso agora que começamos a usar uma análise de dados de uma forma mais sistemática você vê que os requisitos são diferentes o nível de granularidade o nível de detalhes e sobretudo com o uso mais sistemático de análise de dados as falhas nos seus dados de origem são muito mais perceptíveis se você passa por um relatório com mil páginas você pode esconder um monte de erro lá dentro que vai passar batido já com um modelo qualquer errozinho já salta aos olhos é aquilo que destaca negativamente no seu modelo vocês tiveram vocês rapidamente viram vários dos erros e à medida que vocês iam melhorando o seu modelo vocês iam percebendo novos problemas que não eram tão evidentes no início eu espero que isso entre naquele ciclo virtuoso de melhores aplicações levam a melhor coleta de dados dados de melhor qualidade permite fazer novos modelos novas previsões e funcionalidades mais úteis para o cidadão saíram saíram aí os advogados que colocaram receita de pamonha de miojo nas petições para garantir que os juízes não leriam e realmente não leram eu espero que essa turma sejam agentes transformadores nas suas instituições para que essa dificuldade que a gente tem percebido há bastante tempo de acesso aos dados é impressionante toda vez que você quer fazer uma análise um trabalho o acesso ao dado é muito difícil sempre você tem que fazer vários malabarismos ali para poder conseguir um conjunto de dados que possa ser utilizado decentemente e a gente eu acho que o legal também do machine learning é que a gente aprende essas dificuldades e a gente fica atento e pede e se esforça e espero que todos nós sejamos aí defensores e pela liberação dos dados e quanto mais dado aberto a gente tiver melhor para todo mundo eu queria só fazer uma observação só lembrar de uma coisa parabenizar o trabalho pessoal e pela persistência porque várias vezes pensou em alterar o modelo o modelo não o data set mas vocês persistiram então assim parabéns porque aí vocês estão vendo o resultado do trabalho e isso é muito bom então parabéns por isso também é o caminho de vocês foi um tanto traumático que vocês achavam que ia ter um certo nível de dificuldade e a cada passo vocês descobriram que era mais complexo ainda saiba que foi o máximo da experiência didática a gente cogitou ir para o Enem várias vezes é verdade é foi todo dia e noite a gente fala vamos mudar para o Enem parabéns o resultado interessante o percurso é paradoxal ficar fazendo elogio da frustração mas o que vocês já aprenderam com esse problema mais difícil é muito mais sólido é muito mais sistemático que teria sido com os dados bonitinhos obviamente é preciso que a administração publique esses dados bonitinhos nem todo mundo vai ter essa disposição heróica de lutar contra todos esses obstáculos mas parabéns pelo resultado então agora são 15h40 a minha sugestão a gente volta às 16h para as três últimas apresentações fazer o nosso intervalo então vou até botar aqui o timer ótima ideia o conteúdo está bastante denso é até cansativo focar a atenção nos detalhes então 18 minutos vou sair aqui eu volto depois então pessoal então dá um alívio para o pessoal que já apresentou vocês estão oficialmente terminados o bootcamp vão poder curtir um pouquinho o relaxamento voltar a trabalhar de forma normal sem essa intensidade toda do bootcamp nem fala porque isso é legal mas ninguém aguenta muito tempo não já tinha acabado todo o gás só na baguela estou bem satisfeito com os projetos que vocês representaram realmente para os instrutores é legal ver aos poucos a administração pública indo na direção certa mas assim é muito satisfação ver aquilo que vocês constroem porque a principal recompensa que a gente tem é a surpresa de vocês fazerem algo além do que a gente previa isso fica bem claro várias das coisas que vocês fizeram iam vários passos além do basicão que a gente ensinou para vocês vocês já estão sem gás cara eu já arrumei até um frila aqui para dar uma treinada como assim vocês estão sem gás é demais Antônio parabéns frila de dados ah meu filho quem tem amigo tem mãe melhor do que ter dinheiro ele conhece quem conhece fazer um lanchinho vou colocar você como cor roxa aqui também se você quiser como cor roxa eu não consigo ah você está gravando esqueci também pode E aí 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 Adilson, eu tenho um Um aspecto meio crítico Em relação a esse Essas apresentações aqui Da turma Que acaba dando A falsa sensação Que é possível fazer um bom trabalho Em duas semanas E aí o meu medo É que chega um gestor Mais ingênuo Ou Mal carato Que vai dizer Olha, se esse pessoal malvado Tem esse trabalho ótimo Em duas semanas Vocês aí Vocês aí Que são especialistas Eu quero um trabalho maravilhoso Só vou dar uma semana Para vocês Mas assim, cara Também É Mas é a visão De quem está fora Porque Porque você conseguir Os primeiros Digamos aí Conseguir de 0 a 70% De acurácia É muito mais fácil Do que de 70 a 90 E de 90 a 92 Por exemplo Às vezes, né Então O refinamento É o que leva tempo Isso é algo Que eu não comentei Adilson Mas acho que você está errado Em um aspecto fundamental Você não pode comparar Percentuais de acurácia De modelos Em problemas diferentes Ah, né Você ficou um pouco frustrado De não ter superado Esse 70% E tem outras pessoas Que estão chegando Nos 95 Mas tarefas diferentes Tem complexidades diferentes Ah, com certeza Você não pode comparar De uma forma direta A acurácia Ó, então Eu falei lá 99% de acurácia Mas, cara Dependendo da complexidade Do quão tênue é Essa linha de separação Da fronteira Do quão bagunçados São os seus dados Quão ruidoso É o seu fenômeno Cara Não tem como Não A gente está Consciente assim Érica Eu estava até discutindo Isso com o Tota Ontem mesmo Assim, cara A gente ficou orgulhoso Do nosso trabalho Porque A gente sabe Que é um modelo Preliminar ainda Que precisa ser Ajustado Refinado e tal E um dos aspectos Que a gente estava comentando É isso Que essa métrica Não pode ser a métrica Claro, você consegue Se for só para mostrar lá Que tem 90% Você consegue Você manipula Vocês não vão nem ver Aqui Só digo que usei o modelo E tal Não é por aí Não tem nada a ver E assim Estava comentando com a Dilso Também No começo Estava assim Muito frustrado E tinha a ver Com isso que você falou Esses negócios Do Titanic Dá tudo 97% Nossa Está do 70% Mas A medida que a gente Foi avançando Eu fui percebendo A importância Dos insights Que a gente vai tendo No processo Porque Essa coisa mesmo Da fonte orçamentária É um negócio Que eu nunca ia imaginar Estava até comentando Assim Que Do lado de cá A gente está sempre Com a perspectiva Acho que um pouco Tacanha De que A responsabilidade É dos estados Dos municípios Que os caras Não executam o direito E tal E Esse resultado Sugeriu Vale a pena investigar Para ver se Dá para confirmar Ou não Mas que talvez A nossa responsabilidade Com o contingenciamento E Falta de continuidade A regularidade Dos repasses Possa ser um fator Significativo Então se a gente pegar De repente Uma outra métrica Tipo Média Do tempo Entre O pedido De pagamento E a liberação Do pagamento Pela FNDE E Eu chutaria Que isso vai ter Um impacto Maior Assim Significativo Na curaça Também A gente não pode Calcular agora Mas são dados Que estão disponíveis No sistema E assim Se a gente conseguir Extrair Dá para refinar E assim Essas coisas Vão aparecendo Na cabeça da gente É bem Legal É ótimo Assim Eu já estou vendo Vocês fazendo Experimentos Numéricos Com os dados Já existentes O próximo passo Realmente é o nirvana De ciência de dados É você começar a fazer Experimentos Sobre o mundo real Para coletar Informações adicionais Para guiar os próximos Passos de políticas públicas Seria por exemplo Você seletivamente Concentrar De uma forma Aleatória Contingenciamento Maior Em algumas obras Com um grupo De controle Sem contingenciamento E aí Vê o efeito Real Que isso vai gerar Na progressão Das obras Aí você bate O martelo E diz Olha Não apenas Encontrei Correlações Mas eu estabeleci Aqui a causalidade Da relação Entre essas diversas Variáveis E assim Foi isso que É lógico Não é um experimento Não teve Grupo controle E tal Mas o O PAC 2 Esse insight Veio daí Porque Uma das características Do PAC 2 Era que ele Não era sujeito Ao contingenciamento Então no mesmo ano Obras que eram Do PAC 2 Elas tiveram Menos probabilidade De atrasar Do que As que não eram Do PAC 2 Então assim Isso foi De onde a gente Teve essa sugestão Lógico que não dá Para cravar Que é isso mesmo Mas vale a pena Investigar Mais para frente Muito legal Enfim Eu ficaria bem satisfeito De ver Uma reunião Dos ex-alunos Desse bootcamp Daqui a 5 Daqui a 10 anos E ver O terror Que vocês tocaram Na administração Dando uma Reformulada E uma Modernizada Eu acho que Vocês já são Atípicos Pelo simples Processo de seleção Vocês submeteram A um processo Seletivo Vocês correram O risco De investir Muito tempo E esforço Em algo Que não estava Amplamente testado E vocês sobreviveram A todo esse percurso Do bootcamp Que é bastante intenso Fiquei pensando A gente no início Para agora Estava pensando Aqui Eu vi esses slides Essas coisas Eu falei Cara, fiz isso mesmo Como é que eu fiz isso É incrível Vocês passaram Vocês saíram da plateia E agora estão lá Criando A análise E entendendo O que está rolando Por trás Isso aqui Eu acho realmente É incrível Eu já vi Apresentações minhas De técnicas De coisas do passado Puxa vida Que coisas bem legais Do passado Mas coisas tão envolvidas Parece que aquilo ali É natural Mas para quem Não tem aquele conhecimento Técnico todo Realmente Várias das coisas Que vocês fizeram aí É pura magia Vocês ainda vão ter que Convencer os céticos De que Metodologicamente Aquilo ali É sério É sólido É reprodutível Mas do ponto de vista De insight De novas possibilidades De interpretação Isso aqui Eu acho fantástico Vou compartilhar aqui Minha tela Só para a gente Acompanhar O timer E podemos voltar Exatamente Às quatro horas Ainda temos Dois minutos Dois minutos Só uma observação Então, Eric Tem essa Estava comentando Com a Daniela Também A gente Se envolve Num projeto De pesquisa Seja qual for A gente tem Uma pressuposição E a gente Acaba colocando A nossa vontade Naquilo Você meio que Quer que a coisa Que a pesquisa Te dê Uma certa resposta Daí é preciso Ter humildade Também Para respeitar O dado Respeitar O que a pesquisa Está dizendo Que ela pode Te dar insights Se tiver Essa abertura Você pode Ter insights Que você nem Imaginava E que são Interessantíssimos Coisa que um pouco Acabou ocorrendo Aqui Algumas coisas A gente nem imaginava Algumas correlações E acabaram aparecendo Essa é uma das coisas Que eu acho Interessantes Em ciências de dados Em geral Essa relativa Abertura Para a surpresa Como não é algo Realmente tão ideológico Você pode E entrar Com a crença E descobrir Que os modelos Que dão certo Para ter uma boa Qualidade de previsão São baseados Em outras premissas Diferentes das suas E ainda assim Geram bons resultados E assim Eu acho mais fácil Você mudar De opinião Você construindo O seu próprio modelo Do que você Tem um outro cara Que pode ter Outros interesses Tentando te convencer De mudar de opinião Ou seja Essa disciplina Do uso sistemático De análise de dados Eu acho que permite Também um refinamento Da forma de pensar Da forma de considerar A informação Para Eric Eu tenho uma questão Interessante Você começa Na literatura Para provar Nos dados Ou você começa Nos dados Para depois ir para a literatura Para ver se aquilo Você Aí entra muito Aquela diferença De escolas Eu falei Mostrei para vocês Aquele powerpoint Do professor De economia Da UNB O Cajueiro E assim Quando eu interajo Com economistas Eles começam Da teoria Vem as variáveis Que podem ser relevantes E trazem apenas Essas variáveis Para o seu modelo A abordagem A abordagem A abordagem do pessoal De machine learning É assim Qualquer coisa Que você me trouxer Se me ajuda A ter um melhor modelo Na validação Em testes Já é algo interessante Se eu estou suspeitando Que há uma correlação Espúria Aumenta a minha base De dados Faz um apanhado Maior de dados Melhora a qualidade Da validação cruzada E se for espúrio Aquilo ali vai desaparecer Quando você tenta Avaliar A qualidade De generalização Do seu modelo E aí Em geral A abordagem De machine learning Para o pessoal De computação Tende a ser Muito mais leve Em teoria Muito mais empírica E você vai construir A teoria Com base Nos achados Numéricos Experimentais E não Começar A princípio Sabendo Que existem Variáveis Que são importantes E as outras Não são tantos Logo Não vamos nem Dar uma chance Para essas outras Atrapalharem Nosso modelo É por isso Que eu percebi Meio Foi exatamente Essa visão Mas assim As duas As duas abordagens Tem De novo É um trade-off Tem algumas vantagens Nessa abordagem Tradicional de economia Como é De evitar Coisas Com contrassenso Às vezes você inverte Por exemplo Causalidade Você vai pegar Como variável preditora Algo que na verdade Já é uma consequência Do seu fenômeno A correlação Vai ser forte E se você não faz Uma análise Mais cuidadosa Você pode ficar Com a ilusão De que aquela variável Que você botou Na entrada Do seu modelo Na verdade É uma causa Na verdade É uma consequência Ou É um correlato Derivando De uma outra causa Que você não foi capaz De evidenciar Mas enfim Eu acho que Só de fazer essa análise Você já melhora O nível De discurso E de reflexão Em relação A relação A seus dados E logo O potencial De melhorar A efetividade Do seu estudo Com certeza Mas então Vamos recomeçar Eu botei aqui Compartilhado A tabela Estamos agora Nos nossos três últimos Vou só ajustar aqui Um pouquinho os horários Mas então O próximo agora Seria o Leandro Galvão Luiz Felipe Luiz Fernando Salva Lágio E o Márcio Colasingari Passar aqui Para vocês Estamos quase Em modo De contagem Regressiva Agora está Em três Para os Os três últimos Por final Do Do bootcamp Boa tarde Professor Boa tarde Tudo bem É o Márcio Que está falando E o professor Por exemplo Se na nossa Apresentação Ela for realizada Por duas pessoas Por exemplo Estou apresentando Uma sequência De slides Aí o Luiz Felipe Vai entrar Dando continuidade A apresentação É só eu deixar De compartilhar Os meus slides E ele passa A compartilhar O dele Não é isso? Pode ser Ou então Você continua Compartilhando Todos os slides E fica apenas No áudio Do outro E no áudio Do Luiz Felipe Tá bom Pode começar Eu estou aguardando Vocês Ah tá Desculpe Eu pensei Que você estava Acordando Algum comando Então vamos lá Foi problema Comunicação Entre nós Fique à vontade Desculpe Eu vou aqui Compartilhar A tela Inicialmente Deixa eu descobrir Aqui Esse negócio Vamos lá Já está aparecendo A tela? Sim Perfeito Tá ótimo Então O nosso trabalho Deixa eu só arrumar Uma coisinha aqui Pronto O nosso trabalho É prevendo A propagação De doenças E os participantes Do grupo Que é o Leandro Galvão Luiz Felipe Luiz Fernando Salvalaggio E Márcio Colasingari Então qual que é A ideia O objetivo O cerne central Do nosso trabalho Ele é baseado Na realização De testes De alguns modelos Preditivos Afim que Conseguimos Ter assim Uma boa avaliação De desempenho Na previsão Das ocorrências Dos casos De dengue No período De uma semana Então é a medição A previsão Do quantitativo Total de ocorrências Da doença Dengue No período De uma semana E por tratar De casos De ocorrências De dengue São casos Numéricos Discretos Então A técnica Que estaremos Apresentando Nesse trabalho Serão relacionadas A regressão Numérica Então O nosso Dataset Nosso Dataset Foi fornecido Ele é fornecido Por uma entidade De dados Chamada Drive Data Ele está disponível Inclusive Para download Nesse link Trata-se Trata-se De um arquivo CSV De um arquivo CSV Contendo Linhas Contendo Features De dados De entrada Em colunas São dados Tabulares No formato De colunas E linhas São registros Que trazem Valores Dados De climas Climáticos Registros De temperatura Tendência De chuva Níveis De precipitação Também Trazem Informações Temporais Como anos De ocorrência As semanas Das ocorrências E trazem Informações De localidades Porque esses dados Entregues Pela entidade Drive Data Eles fazem Referência A duas cidades Que é a cidade De Iquitos E a cidade De São João Que são duas cidades Daqui da América Central Que é uma região Que tem uma característica De uma temperatura De um clima Do tipo tropical Então esses dados Nessa tabela Eles cobertam Para a ocorrência De casos De dengue De casos De registros Semanais Da doença dengue Então aqui Nós temos Um pequeno Fragmento Do nosso modelo De dados A gente vê Que tem uma Grande quantidade Praticamente Deixa eu ver Aqui São praticamente 25 colunas Onde 24 colunas São nossos features Você vê Aqui nós temos Dados de cidade O ano Registros semanais E todos Esses dados Dados climáticos Medidas E qualidade De vegetação E todas Essas informações Elas convergem Para as ocorrências Totais De dengue Semanais Cada linha Representa uma semana Uma semana De um ano E de uma forma Ascendente Dos anos De 1990 Até 2010 Registros Foram realizados Que estão aqui Contidos Numa dimensão De 1456 linhas Por 25 colunas Sendo que Uma dessas colunas É o nosso label São 24 features Para um label Onde o nosso label É a quantidade De ocorrências Semanais De dengue Sendo que Cada linha Representa uma semana Da ocorrência Bem, repetindo novamente O que já tinha dito O nosso label Aqui É o caso total O registro semanal Das ocorrências De dengue Nossos features São diversas variáveis Variando Como nome da cidade Somente duas Uma variável Categórica É praticamente A única variável Categórica Que temos Essa informação É o nome da cidade Que ou é uma cidade É um dado binário Uma cidade Chamada São Juan E a outra cidade Que é Iquitos E aí temos o ano Semana dos anos E assim E outras informações Como informações de solo Qualidade da vegetação E dados climáticos também Então sobre o nosso dataset Vamos trazer agora Algumas informações Sobre algumas características Que encontramos Nesse dataset Que foi baixado Então esse dataset Ele possui dados nulos Não é uma quantidade Tão grande Assim de dados nulos Que identificamos São a maior quantidade De dados nulos Foi detectada Que são 194 registros Registros nulos Ou não registros Que foi para esse campo NDVA e NE Então também entendemos Que não houve Assim a necessidade Por exemplo De eliminação De colunas Por excesso de nulos São 1456 linhas Por exemplo Que temos esses dados Se tivesse por exemplo Uma coluna ali Uma variável Com por exemplo Mil dados ausentes Aí provavelmente Eliminaríamos essa coluna Mas não foi o caso Demos na verdade Outra forma de tratamento Para esses dados nulos Então trouxemos também Um dicionário de dados No nosso dicionário de dados Temos informações Aqui algumas siglas Porque algumas Algumas colunas Possuem alguma codificação Assim muito específica Nas suas denominações Como NDVI O que significa NDVI Por exemplo Aí tem aqui Índice de qualidade da vegetação Aí tem aqui Reanálises Air Temperatura Que é a temperatura do ar Aí tem Reanálises Deapoints Que é o ponto de orvalho Que é também trazido Em nossas tabelas Uma outra informação Um pouco obscura É esse TDRK Que quer dizer Nada mais que uma faixa De temperatura diurna E temos outras informações Um conjunto de colunas Que elas trazem Geralmente Informação do tipo Station De unitemperatura Então são medições De temperaturas Realizadas por estações Climáticas locais E a nossa coluna Principal Que é o nosso label Que são os casos totais Que é o total case Que são os casos Registros E casos semanais E DENC Realizamos um rápido Describe desses dados É claro que os describes Eles trazem informações Numéricas Não são muito legais Para termos um insight Rápido da informação Mas tem informações Aqui interessantes O describes São nada mais Que a estatística Descritiva Dos nossos dados Então tem aqui Uma coluna Com registro De casos totais Em que a gente pode observar Que temos um valor mínimo De zero casos Ou nenhum caso Registrado numa semana E que chegou a um pico De 461 registros Por exemplo Numa única semana Tendo uma média Valor médio de 12 E com o MIM Um fato importante Interessante Aqui Nesses registros numéricos É que a gente observa Que é uma considerável Diferença Entre o valor médio O registro dos 50% Dos dados Que está em 12 Para o MIM Que está em 24 Então isso aqui É um indicativo Que esses dados Estão bem assimétricos E dados bem assimétricos Podem atrapalhar um pouco O processo de regressão De regressão numérica Quando utilizamos Determinados Algoritmos lineares Mais simples Por exemplo Então aqui Agora Daqui para frente Vamos seguir Com algumas análises Algumas demonstrações Algumas plotagens Gráficas Dos dados Dos dados Que estamos analisando Então por exemplo Nós temos um número De casos De registros De ocorrências De dengue Muito maior Na cidade de San Juan Em relação a Iquitos Então se fizermos Registros separados Análises E regressões E processos De construção De modelos separados Pode ser que Em San Juan Tenhamos por exemplo Uma predição De qualidade maior Do que em relação A Iquitos Já que a quantidade De dados E informações Coletadas Elas interferem muito Nos resultados Preditivos Um outro fato Importante Que eu queria Demonstrar O seguinte Quanto a questão Da distribuição A característica Da distribuição Dos casos De dengue Que vemos aqui Que é uma característica Distributiva Bem assimétrica Então temos Uma quantidade Muito grande De registros Semanais Abaixo dos 100 casos Tivemos alguns casos Alguns registros Ao torno dos 400 Mas o que temos aqui É uma distribuição Bem assimétrica Dessas informações Dos casos Totais de dengue Fizemos também Uma plotagem Com box plots Representando Com a representação Dos registros Divididos por ano Temos aqui Um contexto De observação De 20 anos Podemos aqui Identificar de cara Que tivemos Dois grandes picos De ocorrências Duas grandes epidemias Praticamente nos anos 1994 e 1998 Chegando a ponto De termos aqui Registros De 400 casos Semanais Podemos também Fazer uma leitura Rápida aqui Que durante os anos 2000 As incidências De casos Os registros De casos Na verdade São menores Para essas duas cidades Agora os motivos Não temos os motivos Claros aqui Pode ser que simplesmente Uma forte política pública De combate à doença Tenha refletido Nessa década seguinte Já temos menos casos Da doença Por exemplo Temos um outro insight Que foi realizado Também São com box plots Semanais No ano Temos quase que 53 semanas Então praticamente Batendo os olhos Aqui nesse Nesse gráfico Por exemplo Consigo já Absorver Que há um registro Há um caso Há uma ocorrência De casos maiores De dengue Registrados Geralmente no segundo semestre De cada ano Por exemplo Agora o que pode Interferir nisso Por exemplo As questões climáticas Que interferem No ciclo de vida Do mosquito Um outro fato Muito importante Que observamos É que esses dados Os registros totais Semanais De dengue Ao longo de 20 anos Temos aqui Um gráfico Por exemplo Correlacionando Os casos de dengue Semanais Para 250 meses Por exemplo Então a gente pode Observar aqui Que esses dados Eles possuem Uma característica Sequencial E dados sequenciais Eles são bem Até tratados Por exemplo Alguns modelos De aprendizado De máquinas Até mais modernos Algumas tecnologias De trip learning Elas tratam De uma forma Bem eficiente Esses tipos de dados Por exemplo Então montamos Alguns perplots Também Perplots aqui Para fazer Algumas demonstrações O que os níveis De precipitação De chuva Ou umidade relativa Do ar Pode influenciar Aqui nos casos totais Tem um ponto interessante Por exemplo Eu consigo observar Aqui Que há um Uma concentração Maior de casos De dengue Por exemplo Em torno Do nível Do porcentual De umidade De 80% Por exemplo Para a temperatura Também Então há ranges De temperaturas Há faixas de temperatura Por exemplo Em que as concorrências Os registros detectados Da doença Também São mais intensos Para determinadas Faixas de temperaturas Geralmente temperaturas Médias Para mais elevadas Há maiores incidências Por exemplo De casos E um outro ponto importante Que observamos É a questão da simetria E da correlação linear Isso diz muita coisa Por exemplo E observamos Fizemos um teste Em relação a isso Quando da correlação Da relação Da simetria Ou da simetria Dos dados Em relação Por exemplo A questão Das correlações lineares Então por exemplo Nessa forma simétrica O nível De correlação linear De casos totais Com Com as demais variáveis Tem um nível De correlação Extremamente baixo Para todas as variáveis Porém Quando aplicamos Por exemplo Uma transformada Logarítmica Sobre os dados Dos casos totais O que ocorreu? Quando fizemos Essa transformação Nós observamos Aqui que os casos A tabela O registro De casos totais Passaram a ter Por exemplo Uma característica Mais simétrica E que houve Um incremento Por exemplo Das correlações lineares Dos nossos casos totais Com os features Dos nossos dados Agora vamos passar Aqui ao nosso Prato predileto Que é o machine learning Que é o grande objeto Desse trabalho E qual foi O modelo Qual foi o pipeline Que seguimos Praticamente o pipeline Que foi ensinado No curso Que é a primeira Aplicação De uma metodologia De transformação Sobre esses dados Correção Melhoria de Por exemplo Eliminação de NAs Transformações De variáveis categóricas Foi feita a divisão Desses dados Para treino e modelo É feita uma avaliação métrica Geralmente No nosso trabalho Nós optamos mais Em darmos maiores Atenções Por exemplo A questão do MAI Que é a questão Do erro médio absoluto E o R2 score Para termos uma avaliação De resultados Até mais Mais significativa Para o grupo Por exemplo Dos modelos De algoritmos Testados Foram feitos Praticamente em cinco modelos Do nosso trabalho Que partimos De uma regressão Linear Mais basilar Passamos pela regressão KNN Rando Forest Modelos de árvores Um pouco mais avançados Partimos então Com um modelo Um pouco mais robusto Que é o XGBoost E aí fizemos um rápido teste Com uma tecnologia Com uma tecnologia De LSTM Que é uma tecnologia Mais de P-Learn E que tem uma boa Correspondência Com dados Sequenciais Por exemplo Então O processo inicial Que foi o pré-processamento Dos dados O pré-processamento Dos dados Teve uma abordagem Muito similar Entre as diferentes Técnicas Empregadas Nesse trabalho Então Para os dados Brutos Recebidos No arquivo CSV Fizemos um processo De input E de NAs Com means Ou forward Para substituição Desses valores vazios Aplicamos também As transformações De minimax Ou standards E scores Para Colocamos em média Os valores Os números Todos Dentro de uma escala Mais próxima E fizemos também Praticamente Um encoder Da nossa única Variável Categórica Desse trabalho Que é a variável Cidade Então Nosso primeiro Modelo Vamos fazer Uma rápida Visão geral Que foi da Regressão linear Primeiro A primeira Coisa que fizemos Foi de aplicarmos Diretamente O modelo linear Aos dados Pré-processados Isso nos trouxe Um score Bem baixo De R2 De 0.18 E um erro Um erro Médio absoluto De 20 Considerado Bem elevado Erro Médio absoluto Nada mais Que a comparação Uma escala De comparação Entre os valores Que foram Calculados Ou preditados Para os valores Originais De teste Do meu score De saída Porém Nós fizemos Uma transformação Lembra Que comentamos Aqui um pouco Antes Voltando um pouco Os slides Que estávamos Aqui Com os dados Assimétricos Com pouca Correlação linear Aplicamos Aplicamos Uma transformada Logarítmica E houve Por exemplo A correlação Linear Aumentou Desses dados Então Isso trouxe Um resultado Positivo Por exemplo Na aplicação Desta técnica Simples De regressão Linear Então Nosso score Ele praticamente Subiu De 0.18 Para 40 Fazendo apenas Uma transformação Matemática Nos nossos dados No nosso label Para deixar Dados mais simétricos Fizemos depois Um teste De R2 Com validação Cruzada Também Transformação Polinomial Mas aí Não trouxe Um bom resultado Esse score Acabou caindo Bastante Para 0.34 Para essa validação Cruzada Nós usamos Um modelo De pipeline Trazido Dentro do nosso curso Fizemos também Uma avaliação Dos features Importance Com Com o filtro De features Importance Fazendo seleção Das variáveis Mais significativas Tivemos Um score De 0.38 Praticamente Selecionamos Nessa questão Linear A primeira variável De maior significância Foi A questão De umidade Por exemplo Depois O ponto De orvalho Depois As características Da qualidade De solo Que são Variáveis numéricas Também Que variam De menos Um A mais Um Dependendo Da qualidade Da vegetação E Esse foi O modelo Praticamente Do nosso Exame linear Usando regressão Linear Que fizemos Depois No segundo Passo No segundo Momento Passamos A aplicação A aplicação Do modelo Do algoritmo De florestas Randômicas Que é um algoritmo Muito mais robusto Uma evolução Dos algoritmos E árvores Em que o nosso Score Quando aplicado Diretamente Aos dados Pré-processados Já evoluiu De ponto 4 Dos exames Anteriores Para ponto 617 Porém Nas avaliações De cross Validation Com 5 Com 5 folders Com fold Igual a 5 Nosso modelo Caiu Para cerca De 0.435 Mantendo O MAI O nosso MAI Anterior Que era de 20 Ele caiu Para cerca Ele diminuiu Para cerca De 12.52 Então já dá Entender Que houve Uma redução Nesse erro Preditivo Que é um fato Positivo Quando comparamos Árvore de regressão Com o modelo Linear mais simples Então trouxemos Também a importância Desses features Isso aqui é bem interessante Isso aqui foi um ponto Que achamos bem interessante Por exemplo As variáveis De solo E climáticas Eram as mais significativas Para o modelo Linear Já para florestas Randômicas A variável De ano Por exemplo Passou a ser A mais significativa Seguida De por exemplo Da semana do ano Então essa variável De identificação temporal Ela teve maior valor Se comparado Por exemplo Ao modelo linear Por exemplo Anterior aplicado Depois aplicamos Fizemos testes Agora com um algoritmo Mais robusto Para a obtenção Na tentativa Na verdade De obtenção De resultados melhores Que foi o XGBoost Que é uma regressão De XGBoost Então XGBoost Nós sabemos Que depende muito Da configuração De parâmetros E os parâmetros Mais razoáveis Encontrados Para esse modelo São esses parâmetros Demonstrados em tela Com destaque Ao nível máximo De profundidade Igual a 5 E aí fizemos Algumas avaliações Em relação A aplicação Da regressão Por XGBoost Na aplicação Da regressão Por XGBoost Tivemos Já um score Pontual Já bem superior De 0.892 E o nosso erro médio O nosso erro médio Absoluto Ele caiu Para 9.9 Fizemos inclusive Nos sentimos mais A partir desse momento Seguros Para plotarmos Por exemplo Um gráfico De scatter Correlacionando As variáveis De testes Que foram Preditadas Calculadas Com os valores Originais E já pudemos Observar aqui Uma distribuição Um pouco mais linear Desses dados É claro que Quanto mais próximo De uma linha diagonal Isso aqui Pode representar Que mais Predições Estamos acertando Mais predições numéricas Estão sendo feitas Com exatidão Ah e um outro E um processo Interessante Diferente Dos demais Dos demais Modelos Do SK Learning Que apresentamos Foi um teste De cross-validation De cross-validation Fazendo medições Do erro médio absoluto Com as medições Do erro médio absoluto Podemos observar Aqui que nos dados De teste Eles partiram De 20 E alcançaram O valor de 10 Mínimo de 10 Esse erro Então houve uma Considerável redução De erro Sobre os dados De teste É claro que Os dados De treino Tiveram Obviamente Uma resposta Muito melhor Que caíram Praticamente De 20 Para o valor De 5 E no gráfico Aqui do lado Esquerdo Posso observar O que? A gente pode Ter uma conclusão Que houve um certo Overfitting Nesse processo Porque Justamente Observava Que os dados Os dados De treino Eles continuavam Tendo Esse erro Diminuído Conforme cada Uma das etapas Foram feitos 30 steps Nesse caso 30 30 exames E 30 passos E já as variáveis De teste Elas pararam A gente pode ver Que a partir Praticamente Do 20º Passo Ela parou De cair Esses valores De teste E pararam De cair Pode ser Que começou A haver Regressão Então Pode haver Desculpa Regressão Não Pode ser Que passou A haver Overfitting Desse teste Desse treino Desse modelo Então Muitas vezes É interessante Que seja aplicado Por exemplo A técnica Da parada Anterior O early stopping Training Para que Não continuemos Trazendo mais Overfitting Sobre esse nosso teste E assim A árvore Ficou muito grande Nós fizemos Teste Praticamente O exame Do Xrebus Com todas as variáveis No caso A principal variável Aqui de feature Que eles O algoritmo Passou a adotar Como a principal variável O nome da cidade E aí Das demais Eles foram Separando As demais Features Até chegar A determinados valores De regressão Que foi um tanto Quanto interessante Aplicando a técnica De Xrebus Ah e por fim Fizemos um rápido Teste Com um long short term memory Que é o LSTM Que ela tem uma boa Uma boa aplicação Quando estamos lidando Por exemplo Com dados Com dados Sequenciais Como vimos Na tela anterior Temos dados Sequenciais Extraídos Dos nossos registros De casos De totais De dengue Nós fizemos Esses testes Baseados Na publicação De François Chollet Que é um pesquisador Do Google De Machine Learning Ele publicou Se não me engano Foi em 2018 Ou 2017 Pelo que eu me lembro Ele publicou Um modelo Sequencial De previsão De temperaturas De temperaturas Para dados sequenciais Com base LSTM Então tendo como base Esse modelo Nós fizemos Uma certa adaptação Para o nosso trabalho Aqui Então foram Adotadas Algumas Foi utilizado O framework Que era Para esse teste Com apenas Três camadas No nosso modelo Foi praticamente Uma camada De entrada Desses dados Todos Passamos por um processo De GIU Que minimiza Bem a questão Do overfit E te dá Uma resposta Numa terceira camada De dense Trazendo uma única saída Que são os valores Por exemplo Que são os valores Que estamos calculando Na nossa predição E esse modelo Na verdade Essa proposta Que o Soler Trouxe Ele foi baseado No seguinte Com três informações Em que inserimos Alguns ajustes Obviamente Dos hiperparâmetros Do nosso modelo LSTM Você já consegue Ter uma predição Interessante Por exemplo Inserimos aqui Loopback O que seria o loopback Loopback É a quantidade De semanas anteriores Que estaremos Treinando Observando Então são 53 semanas 53 semanas anteriores O STEP É o andamento Desses nossos testes Que vão ser feitos Uma vez por semana A gente quer encontrar Justamente O STEP igual a 1 Porque a gente quer Identificar A quantidade de ocorrências Para cada uma das semanas E o delay 16 Significa que estaremos Fazendo uma previsão Futura Das 16 semanas Anteriores Aqui Sobre o delay É onde é feito Todo o processo Aqui de teste Uma observação importante É que assim Tratando-se de um outro Framework Para Deep Learning Que é o que era Os dados tiveram Que passar também Por um outro preparo Um pouco diferente Então foi feito Aquele tratamento inicial Que já indicamos Nos slides anteriores Mas foi feito também Um outro tratamento Porque os dados Têm que ficar adequados Para o modelo Para esse tipo De framework E aí tivemos Uma resposta Bem interessante A gente pode ver Que houve Um decréscimo Do nosso nível de erro Os pontinhos São os dados De treino E essa linha As informações O gráfico linear Aqui ele representa Os nossos dados De validação Que no caso Do Keras Para Deep Learning Eles orientam Três separações Uma separação Para treino Uma separação De validação E uma terceira Separação Para teste E tivemos Uma queda No nosso índice Do erro médio Absoluto Bem interessante Utilizando esse modelo De LSTM Por exemplo Então aqui temos Por exemplo A validação A perda de validação A perda calculada Sobre a nossa Predição de validação E aqui temos Todos os EPOCs Realizados Que é um procedimento Como se fosse Uma espécie De prós validação Em que ele vai Calculando A redução Dessa 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 Maio Para um nível Bem baixo Que o mínimo Mínimo Que atingimos Para 50 EPOCs Por exemplo Foi de 0,0473 Isso Resultou Aproximadamente Num Maio De cerca De 1,216 Adotando O critério De LSTM Então a gente Pôde ver Com vários Testes De modelos Que partimos Ali no Algoritmo Linear Mais simples De um nível De erro De 20 E agora Estamos em cerca De 1,216 Aplicando uma Técnica mais Avançada Que é o LSTM Bem Temos um quadro Resumo Do nível De Maio R2 Score Que partimos Do algoritmo Linear E que fomos Evoluindo Ao longo Do tempo Ao longo Dos testes Até chegarmos Na LSTM Que é um procedimento Mais avançado De deep learning Reduzindo Esse erro Esse erro Médio absoluto Para cerca De 1,22 E aqui Temos também Clicando Sobre o bichinho Aqui do GitHub E você vai poder Ter acesso Aos 6 cadernos Aos 5 cadernos Individuais Para cada um Dos experimentos Realizados E também A um repositório Dos datasets Utilizados Nesse experimento Agora eu queria Convidar aqui O nosso amigo O Luiz Luiz Felipe Para dar continuidade Que é uma outra Pesquisa que ele fez Em cima desse trabalho Bem interessante Tá me ouvindo Luiz? Tô ouvindo Prefere que sim Você quer que eu Cancelo o compartilhamento? Acho que é melhor Você continuar Tá bom Você vai Tratando Tá ok Por favor Beleza Boa tarde pessoal Como o Márcio Já deu para perceber A gente percorreu Vários caminhos Para tentar Encontrar uma melhor Resposta E esse foi mais um Que a gente percorreu Nesse caminho Primeiro Começando A gente tratou Os dados Transformou A coluna Decidade Em binário Que era a única Que tinha um stream E os valores Nulos Empiricamente Provou-se que era Melhor Imputação De valores Com esse método Abaixo Do que Excluí-los Pode passar Então Com o teste De regressão Com KNN Polinômios A gente Teve Primeiro a gente Tentou ele Por conta que Tendo em vista O nosso target Que era o total De casos A gente percebeu Que tem uma Sinuosidade Nos casos E Também A gente queria Diminuir O número de variáveis Já que eram Muitas colunas E Por isso A gente Tentou esse método Pode passar Esse foi o primeiro Resultado Depois de A gente selecionar As colunas Que tinham mais Representatividade E Dá para perceber Que o Valor real É a coluna Y E a X A nossa previsão A gente Colocou aí embaixo A gente testou Mais vezes Nesse caso Foram 7 mil Testes A média Deu No teste 89 E O mínimo 178 E o máximo 95 Esse Maio Como o Márcio Já tinha comentado A gente usou muito Porque é o método De referência Na avaliação Da competição Do dataset Que a gente baixou Então beleza A gente usou A validação cruzada Para Testar Aquele método Com esse seguinte Pódigo Dividir em 7 partes O dataset CM6 Para training E uma para teste E fazendo as interações Para usar Todas essas Essas Fatias Do nosso dataset Só que aí Depois a gente Viu que era Muito generalista Esse método As variáveis Mais relevantes Que apareciam Era justamente A cidade E cada cidade Possui peculiaridades Nas condições Ambientais Que são favoráveis Ou não A disseminação Da dengue E da forma Que estava Disposto Nos datasets Isso também Pode confundir O modelo Porque A gente agora Trata de uma cidade E depois é outra E essa continuação Ela é enganosa Quando você bota No gráfico Porque não tem Correlação Isso Podia confundir Bastante o modelo Nas suas multidimensões Ou limitar ele Até porque Como a gente Já tinha comentado Em cada cidade As variáveis Mais importantes Vão ser diferentes Então a gente Tentou tratar Qualificado Pensando No que é A dengue Que é uma doença Endêmica Nessas cidades Só que os surtos Tem uma característica De epidemia E são totalmente Assimétricos Então Como identificar Eles Pode passar Então Uma das primeiras coisas Foi avaliar Essa coluna NVDI Que é o índice De vegetação Por diferença Normalizada Que tem como É isso O que é isso Ele caracteriza A cobertura vegetal E é capaz De registrar Áreas com pouco Nenhuma Precisa vegetal E massas de água O data set Ele tem quatro pontos Cada um É um ponto No mapa Da cidade E aí A gente pensou Em criar Dois A partir Desses quatro pontos Já que é só uma cidade É um perímetro Relativamente pequeno E só levar em consideração O máximo E o mínimo Pode passar Além disso A gente viu Que os dados semanais Que são instantes Não contemplam A realidade subjacente Às contaminações Especialmente Tendo em vista Em surto O crescimento Em caso de epidemia É exponencial E eles decorrem Exatamente do acúmulo De eventos Como no exemplo Matemático Da vitórias régenas Então levando em conta O ciclo do vetor O período de impurbação Da doença também E a data dos relatos Que às vezes Contém algum atraso A gente E supondo Especialmente Que a doença Prospere exponencialmente Nessas condições Variáveis Persistentes A gente adotou Um intervalo De quinze A quatro semanas Com o mapa Sem influenciar O total De casos registrados Então a gente Pegou todas as colunas Que falavam De temperaturas Prestação Pro biomédico Tudo E criou Um valor Que não era mais Esse estanque Que só estava Em uma linha De cada semana Então separando No caso De San Juan Foram feitos Repetidamente Esses testes Mas nesses De cinquenta mil Testes O que a gente Conseguiu Foi Esse score Médio De noventa e sete O mínimo Também está bem alto E o Mai Também Está bem aceitável De um a nove dias Ali Você tem um gráfico Que tem a nossa Previsão Original Bem próximo Esse é só um exemplo Porque a gente Cada treino Vai dar um Diferente Mas importante É a média geral De cinquenta mil Testes E de kits Foi bem diferente Não deu pra A gente fez A mesma quantidade De teste Foram outras Filtres Que usamos Que se mostravam Mais relevantes Só que Ele era muito errado E deu Um mínimo De trinta e um por cento Que é bem ruim E o máximo De setenta e sete Mas isso daí Variava Demais E às vezes Até negativo Como vê no gráfico Ele perde todos os picos Ele não A natureza Do modelo Não corresponde A como se manifesta A doença em kits É uma comparação Dá pra perceber Que em San Juan Eles estão Mais alinhados Bem próximos Do 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 que a gente deseja E no gráfico De kits Eles Variam bem mais Isso foram Vários testes A gente colocou Esse GIF Com mais de cinquenta Testes Em cada um E aí A gente Tive que refletir Sobre quais Era dificuldade Em treinar O modelo No caso De kits Uma das coisas A gente observou Que tinha bem menos Dados E a baixa Correlação Entre as variáveis Independentes Também prejudicava O desempenho Do modelo Se você observar Ali Total casos Todos são Abaixo De vinte por cento Nos dados Ainda que a gente Tinha já Trabalhado Todos Aquelas Aquele Dataset Como foi Contado Última tentativa Que a gente fez Também É saber se Vinha alguma Autocorrelação Nos próprios Casos Já que as Variáveis Independentes Não demonstravam Correlação Significativa Se o próprio Valores De Contaminados Eles subiam Ou depreciam De uma forma Simétrica Algum padrão Mas esses Dois gráficos De autocorrelação Também mostram Que é muito Errado Os casos Ao menos Da forma Que a gente Conseguiu Tratar Os dados Então o teste Final foi Pegar Esses dois Modelos Do jeito Que eles Estavam Foi o melhor Que a gente Estava Nessa abordagem De KNN Que a gente Conseguiu E testar Na competição A gente Alcançou A posição De dois mil E oitocentos Mais ou menos Para nove Mil e seiscentos Participantes A gente Está No texto Superior De nove Por cento Mas a gente Só descobriu Que isso Meteu o teste Ontem E só são Limitados A três Tentativas Por dia Acabou Que a gente Não teve Tanta oportunidade De melhorar Com esse feedback Real Do gabarito Da competição Dá para ver Que o nosso Erro De maio De fato É de vinte e oito Dias Para mais Ou para menos O primeiro colocado Erra de dez Dias E no ranking O quinquagésimo O erro dele É de quatorze Agora também É uma competição Que tem certa Maturidade Ela já está No ar Dois anos E a gente Teve Uma semana Para tentar Criar Um Luiz Felipe Cortou o seu som Mas imagina Estava no final mesmo Acho que Deu algum problema Luiz Felipe Estava conversando Com ele Hoje está tendo Um certo problema De Conexão Mas era Praticamente isso Ainda não enviamos Para a competição Por exemplo Os dados testados Na LSTM O Luiz Felipe Fez o teste agora Essa semana Do KNN E fez esse envio Aí fiquei também Depois a gente vai ficar De fazer outros envios Com os dados Por exemplo Calculados Pela técnica Da LSTM Também E assim Praticamente Vocês viram assim Que tiveram Um excelente resultado Por exemplo Nas predições Dos dados De teste Que calculamos aqui Tanto por exemplo No modelo LSTM Como XGBoost Como KNN E muitas vezes Caímos naquela questão Qual modelo escolher Muitas vezes Se os resultados São muito próximos Vale a pena Escolhermos Por exemplo Um modelo computacionalmente Mais barato Do que um modelo Muito avançado Que como LSTM De Deep Learning Que exige muitos cálculos Matemáticos E você precisa Depender Muito mais grana Na questão do gasto computacional Esse é o trabalho Que queríamos apresentar A todos os senhores Espero que tenham gostado E deixamos nossos agradecimentos Obrigado Então Márcio E Luiz Felipe Parabéns Vocês foram assim Bem além do Do conteúdo básico Do curso Até de perguntar O que vocês estavam fazendo Nesse curso Iniciante de Machine Learning Já deviam ter boas bases Anteriores Para poder fazer isso tudo É learning Aprendendo Porque teve muita coisa Que aprendi pra caramba Que principalmente É manusear A biblioteca Do SK Learning Porque fazer muita coisa Em R Para mim foi maravilhoso Saber que o SK Learning Facilita tanto a vida De muitas coisas Que fazem em R Por exemplo Legal Então eu queria começar Agradecendo vocês Por ter me mostrado Esse Data Driven Data Que eu não conhecia Já botei lá No painel De referências De fontes de dados Pelo que eu entendi É um pouco como Kaggle Uma plataforma Forma de competições E compartilhamento De dados Exatamente Dados de análise E código de análise E código de análise Isso mesmo Muito legal Então Eu fiz algumas anotações aqui Então Quando comecei a ver o problema Já tinha pra mim Essa pegada Que Quando você está acostumado A lidar com Remunerações Ou com epidemia Você já pensa em transformar O seu variável original Em uma transformação Logarítmica Verdade Mas eu tenho a impressão Que vocês não fizeram De forma sistemática Vocês fizeram pra ajustar No modelo De regressão logística Mas vocês mantiveram Uma variável Transformada Transformada Logarítmica Da sua variável Target Pra todos os outros modelos Ou não? Não Essa transformada Logarítmica Ela só foi pro modelo Linear A primeira aplicação Apenas O primeiro teste Que fizemos O modelo mais básico De todos E ele só foi aplicado A transformação Apenas para O label Sim, sim É o que Pode ter uma Exponencial Então Isso aqui é um negócio Que no simulador De overfit Eu tinha mostrado Pra vocês Como você podia Adaptar Aquelas Polinomial features Pra você ter Os produtos Das suas variáveis Originais Uma outra transformação Que é bastante Usada Além dessas Multiplicações Das suas variáveis Originais É a transformar Uma das suas variáveis Originais Na sua versão Logarítmica Você aplica o logaritmo A ela Aí meio que dá Uma compactada No range de valores Ou faz o exponencial Que é o inverso Pega valores Que estão muito apertadinhos E dá uma expandida Neles No caso De salários Ou de ganhos Coisas assim Que tem Uma distribuição Que parece exponencial Pode ser uma boa Fazer essa transformação Logarítmica Se vocês fizeram Deu um ganho Significativo Na regressão logística Mas uma boa Teria sido Linear Desculpa Você tentar também Fazer isso Isso Regressão linear Teria tentar manter Essa variável Target Transformado Logariticamente Para os Demais modelos Interessante Perfeito Incuitivamente Poderia ter ajudado Modelos mais complexos Como o LSTM Talvez consiga fazer Uma aproximação De transformação Logarítica Internamente Sem que se precise Eu esqueci de comentar Isso durante o trabalho Mas por exemplo No LSTM Não usamos O ano Não usamos Nem o nome das cidades Para tentar Deixar o modelo Mais generalista Possível E ele Terou-se Um Maia Ainda melhor Ainda Tirando Essas Três Variáveis Quer dizer Ele fez Um ótimo Cálculo Em cima Das questões Das variáveis Matemáticas Climáticas Ali De solo Que tinham sido Entregues Agora Agora vem A parte mais Crítica O tipo De problema Que vocês pegaram É um problema De séries temporais Em que você Faz Uma previsão De um Ou no futuro Ou de um Passado recente Com base Em dados De um passado Mais distante Primeiro foge Um pouquinho No escopo do curso Só que a gente Não entrou Em técnicas Específicas Para lidar Com séries temporais Vocês aproveitaram Muito bem A parte Que foi trazida Pelo curso Para conseguir Extrair o máximo De informação Da séries temporal Mas tem Um monte de técnicos Específicos Para séries temporais Entendi Para os demais alunos Se vocês tiverem Um problema Típico De séries temporais Em que O sinal Que você está Entendendo Está acompanhando Ele flutua Muito no tempo Vejam Informações De funcionalidade Específicas Para séries temporais Tem um monte De coisas Que são bem Bem específicas E uma das coisas Mais específicas É o uso De validação Cruzada Em séries temporais Em geral Você não pode Simplesmente Embaralhar De uma forma Qualquer Dados temporais Você não corre O risco De você estar Treinando Um dado De um futuro Imediato De alguma coisa E testando Com esse passado Imediato E aí É bastante Mais fácil Você ter Um modelo Com alta Acurácia Você sabe O que aconteceu Dois dias atrás O que aconteceu Dois dias depois E aí você faz Um teste O que aconteceu Hoje Você pode fazer Uma simples Interpolação Do comportamento Médio Entre Ontem E amanhã E fazer O que hoje É a média De ontem Com amanhã Então em geral Quando você faz Validação Cruzada De séries temporais Você tenta Garantir Que você Reparte os seus dados Mas o seu conjunto De teste Dentro da repartição Sempre seja O dado Mais recente De cada Subseção Aí vamos supor Que você divide Os seus dados Em dez pedaços Aí no primeiro pedaço Você vai pegar Os noventa por cento De dados Mais antigos Do primeiro pedaço E testar No último pedaço E você vai fazer isso De forma sistemática De forma que você Sempre pega Dados do passado Para prever Dados do futuro E nunca Prever um dado Digamos Do presente Usando informações De passado E futuro Entendi Interessante Inclusive Quando estávamos Vendo Naquele modelo Que o François Trouxe Sobre a previsão Climática Ele trouxe Justamente assim Ele pegou E mapeou O treino Que era Do primeiro Conjunto de dados Aí do meio A validação E a última parte Era os testes Então ele mapeou Por questão temporal Mesmo ali Que foi o modelo O critério Que adotamos também E que aí Houve uma Uma interessante Progressão Na questão Do Do Mai Por exemplo Sim Assim Parabéns Por ter ido Bem além Usado Keras StensorFlow Com LSTM Para séries temporais Por que parece Tem coisa ainda melhor Que LSTM Mas bom LSTM já está próximo Do estado da arte Falei para vocês Do problema De validação Para usar Com séries temporais Uma coisa Que não ficou Claro para mim Vocês tem algum Palpite De por que Que o desempenho De Inquitos Ficou tão pior Do que o de San Juan Então Logo no começo Uma coisa que eu imaginei Ali Era a quantidade De ocorrências Mesmo Porque você só Tinha Você tinha Trinta e poucos Mil Ocorrências Para San Juan E Inquitos Só 3 mil Ocorrências E eu acredito Muito Que essa quantidade De dados O seu quantitativo Interfere muito Na qualidade Da predição Então teríamos Que ter mais medidas Para Inquitos Mas É legal Vocês testarem Essa hipótese Fazendo Um subamostragem Dos dados De San Juan E vendo Se San Juan Com menos dados Cai para o patamar De Inquitos Ou se mantém Mais sólido Perfeito Inclusive Anotar Aqui Isso Obrigado Fernando Tassiana Os demais Colegas Terem alguma Pergunta Não Da minha parte Só Parabenizar Mesmo Pelo trabalho Detalhado Que eles fizeram E realmente Foram a fundo No trabalho De análise Do ADEM Também Só parabenizar Excelente trabalho A apresentação A quantidade De análise Que vocês fizeram Muito bom Muito bom Você já tinha participado De alguma outra competição Antes? Uma vez Eu tinha feito Um curso Da Microsoft E no final Era a predição Do nível Que eles chamavam Do nível De subnutrição E aí Era para participar Justamente Desse Foi no Drive in Data É aí que eu tomei conhecimento No final Desse curso Do Drive in Data Porque era para calcular O nível De desnutrição Das pessoas Contendo várias variáveis Econômicas E sociais E de saúde De várias regiões Do mundo Por exemplo Muito legal Mas assim Aí eu entendi Que esse negócio Esse trabalho De lidar com Com competições É um negócio Bem exaustível Porque às vezes Você pensa que Criou o melhor modelo Do mundo E quando você vai testar Você fica dois dias Sem dormir depois É o problema De uma competição Em nível mundial Realmente Para quem Quem acha Que é o máximo O ótimo Quebra a cabeça Lá no Kaggle Ou nesse Driven Data E descobre então Que você não é tão fantástico Assim Tem muitas pessoas Talentosas no mundo Pois é Exatamente Aí você começa A ver blog de indiano De chineses E vê que o negócio É muito mais complexo Do que Você estava imaginando Antes Legal Então eu espero Que os outros Alunos Colegas aqui Do curso Vejam O que o Márcio E o Luiz Felipe Meio que uma projeção Dos próximos passos Agora vocês estão Se graduando No Machine Learning Básico E aí os próximos passos É esse tipo De magia negra Mais aprofundada Magia negra De redes neurais Usar Esses Esses É Que chama Esses Frameworks De Keras PyTorch Fast AI Que permitem Ter Ganhos De desempenho Não é sistemática Às vezes um modelo Mais simples Tem desempenho Melhor Mas em geral Quando tem muitos dados Modelos mais complexos São capazes de extrair Padrões mais sutis Dos seus dados Perfeito Então parabéns Obrigado Não havendo mais Novas perguntas Passamos então Para o próximo grupo Seria então agora O Diogo Martins de Sá O Tiago Land Tanize Brandão E o Guilherme Peluso Boa tarde Professor Vou apresentar Deixa eu só Deixar o negócio Da câmera Pronto Vocês estão vendo aí A tela da apresentação Beleza Eu vou tentar ser o mais Objetivo possível Sei que está todo mundo Cansado já O nosso projeto Ele vai tentar Predizer o PIB Per capita De um país Com base Na produção científica Daquele país Ele É um problema De dados De séries temporais Que o professor Estava falando aí Eu não fiz Nenhuma Não devo ter usado Os métodos Mais eficientes Para isso Eu tentei fazer Algumas coisas Para Para considerar O fato de ser Uma série temporal Vamos ver E Bom Por mais que esse Projeto seja Para Ele tenta predizer O PIB Per capita De um país Ele surgiu Para resolver Outro tipo de problema Que é esse Que está exemplificado Por esse infograma Esse infograma Ele mostra A produção Científica A quantidade De artigos Científicos Produzidos Por cada País Em 2011 Então De acordo Com esse Infograma A informação Que você tem Que os Estados Unidos É o primeiro lugar Em produção científica A China É o segundo A Grã-Bretanha É o terceiro E a Alemanha É o quarto E por exemplo O Brasil Ele fica Entre a Bélgica E a Índia Ou seja Ele está melhor Ranqueado Que a Bélgica E pior ranqueado Que a Índia Mas aí eu pergunto Para vocês Qual é o problema Desse tipo de comparação Um problema Meio óbvio Que você consegue Já de cara Perceber Que tem aí Que tem um viés Não aborda a qualidade Só o número Proporcional Proporcional O professor já falou Um que Esse aqui Não está avaliando A qualidade Tudo bem Mas vamos só considerar A produção científica Mesmo A quantidade De artigos Quão eficiente É a produção científica De cada país Em relação A sua quantidade De documentos Mesmo Um viés Que você tem aqui É meio que É meio óbvio É a população Você não está levando Em consideração O tamanho da população Você não pode falar Que o Brasil É mais eficiente Sendo que o Brasil Tem uma população Que é muito maior Do que a da Bélgica Então se você pegar A quantidade de artigos Produzidos por cientistas Na Bélgica Ela é maior Do que a do Brasil O Brasil tem mais gente Então tem mais chance De produzir documentos Bom, mas de qualquer forma Você vê que Ninguém não foi levado Em consideração Esse infograma É um infograma Que está publicado Na Nature Uma das principais Serviças científicas Do mundo Em 2011 E quando eu achei Esse infograma Quando eu fui Reprocurar ele na internet Eu achei engraçado Porque eu achei Uma publicação Num fórum E uma pessoa Falou o seguinte Olha Ele tinha comentado Justamente sobre Essa publicação Da Nature E falou Parece que tem um viés Em relação ao tamanho Da população Dos países Será que não tem Como você fazer A estatística Colocando assim Ranqueando Quantidade de publicação Per capita E aí uma das pessoas Uma das pessoas Respondeu E botou Essa tabela Aqui para ele Então se você Ranquear agora Por papers per capita Você tem Que na verdade A Suíça É o primeiro lugar A Dinamarca É o segundo Enfim Você tem uma diferença Do ranking Aqui Não é mais Estados Unidos Em primeiro Nem a China Em segundo Se você levar Em consideração O tamanho Da população E obviamente Realmente existe Essa relação De documentos Por população Ela tem uma R quadrada De 0.38 Se você plotar Isso lá Você vai ver Que 38% Dos dados Das variações De quantidade De documentos São explicados Para o tamanho Da população Então de fato Tem a ver Tem que ser levado Em consideração Mas o que mais Pode influenciar A produção científica Beleza Você pode Estar produzindo Mais documentos Que os outros países Per capita Mais documentos Per capita Do que outros países Só que também Não quer dizer Que Está Como é que fala? Justa Essa comparação Porque Por exemplo Você vai comparar A Suíça Com um país Na América do Sul A Suíça Dá muito mais Dinheiro Para o cientista Do que O Brasil Paga para o cientista Ajuda com Dinheiro de pesquisa Então Uma outra coisa Você poderia olhar É a porcentagem Do GDP Per capita De cada país Que é investido Em pesquisa Desenvolvimento E educação Mas Será que essa É uma boa métrica De verdade? E ela não é Porque Quando você fala Assim Ah Quantos por cento Do GDP Foi investido Para tal fim Ou seja Para educação Para pesquisa Desenvolvimento Esse dinheiro Não garante Você está Você está avaliando O esforço Daquele país Em gastar dinheiro Com aquilo Não significa Que o dinheiro Foi bem gasto Não significa Que o dinheiro Chegou até lá Em países Com corrupção Que nem o Brasil O dinheiro Dificilmente Chega até lá Certo? Então assim Você está avaliando O esforço E não está avaliando O resultado Então qual que seria Uma outra forma O ideal é A gente ter uma outra forma De avaliar Esse tipo de De investimento Mas avaliar O resultado dele Ou seja Alguma coisa Que tem que ter Relação com o PIB Per capita E idealmente Ele teria que ser Uma consequência Do PIB per capita E aí eu achei Essa variável Aqui que é A média De estudos De um adulto Ou seja Qual é a média De tempo de estudo O tempo média De estudo De um adulto Por cada país Então por exemplo Nos Estados Unidos Um adulto Que é uma pessoa Que tem mais de 25 anos Ela estuda em média 3,14 anos No Brasil Esse valor é 7,8 Se eu não me engano O Brasil está por aqui Por aqui E então E você pode Se você plotar Essa variável Com o GDP per capita Você vê que tem Uma relação Tem um R quadrado De 0,37 Obviamente Você não tem Casualidade aqui Você não sabe dizer Se os Estados Unidos Tem um GDP per capita Maior Porque as pessoas São mais educadas Ou se as pessoas São mais educadas Porque os Estados Unidos Por exemplo Gasta mais com educação Porque ele tem um GDP per capita Maior Obviamente Isso se retroalimenta O mais importante É que tem essa relação Mas isso daqui É uma variável Que está medindo Já um resultado É um resultado de censo A gente sabe Quanto que cada adulto Daquele país estudou E isso é uma consequência Do PI per capita Então é uma boa forma De a gente tentar Normalizar Essa comparação Então A população E os investimentos São coisas óbvias Mas E a burocracia Porque eu posso ter O mesmo tempo de estudo De um cientista Lá nos Estados Unidos Eu posso ter A mesma quantidade De dinheiro que ele Eu posso comprar O mesmo equipamento Que ele Só que o equipamento dele Em um mês O equipamento Vai ter sido importado Da Alemanha Vai ter sido instalado E ele já vai estar usando Aqui no Brasil Isso vai demorar Um ano e seis meses No mínimo Isso aconteceu várias vezes Já aconteceu oito vezes Pelo menos No tempo que eu estou Dentro da UNB A gente tem que importar Um equipamento caríssimo Equipamento de mais De 500 mil reais De um milhão de reais E a gente demora Quase dois anos Para conseguir instalar O equipamento Porque é super complicado A burocracia atrapalha muito Ou seja Em um ano e meio Aquele pesquisador Já está publicando Muito mais artigos Usando aquele equipamento Do que eu Que estou com o equipamento Parado lá Então qual seria uma forma De tentar medir também É burocracia E eficiência do governo E por sorte Eu achei esse índice De eficiência do governo E ela O que ele tenta medir Ele combina Em uma única variável A qualidade do serviço público A qualidade dos servidores públicos A qualidade da burocracia A independência Do serviço público Em relação A pressões do governo E a credibilidade do governo Em cumprir As suas políticas públicas Então é uma variável Que junta tudo isso E eu fiquei meio suspeito Com essa variável Falei Será que isso realmente Funciona? Ela é boa? E ela é impressionante Tanto que ela Ela se correlaciona Com várias coisas importantes Então O primeiro passo Foi montar um banco de dados Então eu peguei dados Do tempo médio de estudo E das populações Da ONU Os dados de produção científica Ou seja Quantidade de artigos Por área E quantidade de citações Por esse banco de dados aqui O GDP per capita Dados de produção intelectual Ou seja Patentes Marca registrada Design industrial Essas coisas Do Banco Mundial E esse dado Da eficiência de governo Desse outro Banco de dados aqui Eu juntei tudo isso Num banco de dados único Foi super trabalhoso E aí Um dos primeiros problemas Que eu tive É que eu Eu tinha duas variáveis De GDP per capita E A ideia do trabalho Veio por isso Voltando Se eu consigo Explicar 37% De GDP per capita Opa Usando Essa variável aqui Só essa aqui Que é a média de estudo Será que eu Com dados de publicação científica E um pouquinho mais De 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 trabalho Será que eu não consigo Predizer o P per capita De uma forma Eficiente Com Credibilidade E Aí Mas Então eu tinha Já que eu ia predizer O P per capita A gente tinha duas Duas variáveis De P per capita De dois bancos diferentes Uma era do Banco Mundial Que eu falei E outra era da Penn World Tables A diferença é que o Banco Mundial É uma instituição financeira E a Penn World Tables São dados De acadêmicos Lá da Universidade de Pensilvânia E assim Os dados se correlacionam Muito bem No final das contas Não botei aqui O R quadrado Mas tem uma correlação Boa Eu não lembro agora Mas é boa E o que você vê Que tem nove países Só aqui Por exemplo Que tem uma Que os dados Do GDP per capita Do Banco Mundial Ele é superestimado E aí Se você for entender Por que Que esses caras aqui São superestimados É porque eles são Paraísos fiscais Então Logo ali Eu já tinha de cara Que eu tinha que Diferenciar alguns países Então eu teria que adicionar Algumas variáveis Falar se o país Era um paraíso fiscal Ou não Então o primeiro passo Mesmo Além de juntar Aqueles dados Eu adicionei novas variáveis E criei novas variáveis Eu adicionei Por exemplo Esses dados Sobre paraíso fiscal Aí são Eu diferenciei Paraíso fiscal Em dois tipos Que é o 5 OFC E o Conduí E o Conduí Ali da Europa Ali da Europa E um na Ásia E enfim Então eu botei dados Sobre Essa informação De paraíso fiscal Dos países E eu criei Uma variável Que era o seguinte Eu queria normalizar Os dados De produção científica Eu queria alguma coisa Que eu pudesse comparar Entre todos os países Então Eu peguei a população Que tem mais de 25 anos Daqueles países Exatamente A população Ou seja Os adultos Daquele país E multipliquei Pelo tempo médio De estudo dele Então eu gerei O que? O tempo total Acumulado De estudos Naquela população Daquele país Então eu tenho O tempo total Acumulado de estudos De um país Basicamente isso E Só que aí Na verdade Eu dividi isso por mil Então eu tenho O tempo Os milênios Acumulados De estudos De um país E aí eu dividi O número de documentos Que aquele país Produz Por esse tempo Total De Tempo total De estudo Da população Eu gerei Esse coeficiente Aqui E também Depois Gerei um outro coeficiente Que é para Esse coeficiente Que é para avaliar A produção científica E esse de baixo Para avaliar A qualidade De produção científica Outros países Ou seja Eu posso rankear Eles por esses dois Coeficientes E eu tenho Esse ranking Que era o que eu queria Inicialmente Só que o interessante É que Essa variável nova Que eu criei Olha a correlação dela Com o GDP per capita Olha o R quadrado Dela Então E se você avaliar Os termos Separadamente Se você só avaliar Documentos Que essa variável Aqui Lembrando Ela é documentos Dividido pelo total Acumulado de milênios De estudo Daquela população Se você pegar Só os documentos Comparar com o GDP Per capita O R quadrado É 0,07 E se você Comparar só Com esse total Acumulado de estudo É muito inferior a isso Mas se você juntar Você vê O tamanho Da força Que é Tem uma correlação Muito grande Então eu já criei Uma variável Que me ajudaria Muito no meu problema De predizer o PI per capita Aí eu tinha Problemas com Dados faltando Principalmente Nesses dados De produção Intelectual Aqui Mas eu Estava mais preocupado Com esse daqui Porque como As variáveis Que eu criei Essa variável nova Que tem alta Correlação com o GDP Per capita Ela usa esse dado De população De 25 anos Para eu conseguir Gerar ela Então eu queria Terminar com esses dados Aqui Terminar não Queria não ter Dados faltando Nessa variável E aí o que eu fiz Foi eu peguei Essa outra variável Que eu tinha criado Aqui também Que é só A proporção Da população adulta Em relação A população total Obviamente que Os dados são iguais Porque se eu estou Faltando uma população adulta Eu não posso fazer Essa divisão Aí para esse caso aqui Eu simplesmente Coloquei o valor Da média em todo mundo Porque a média Tinha um desvio Um desvio padrão Muito baixo Dessa proporção Então eu botei A média em todo mundo Aqui E aí eu olhei Eu fiz uma matriz De correlação E obviamente Fui ver quais Quais eram As outras variáveis Que se correlacionavam Bem com a população adulta Obviamente que era A população total A população 25 anos antes Eu peguei esse dado Também Então A população do país Hoje E a população do país 25 anos atrás Eu tinha esses dois dados Na tabela No meu banco de dados E esse dado de proporção Aqui Que não tem tanta correlação Mas ele é importante Obviamente você sabe Dá para perceber Que ele é importante Então aí eu fiz Uma regressão linear Para predizer Esses outros Esses outros Dados faltantes Aqui E preenchi isso Beleza No final Eu tinha O meu banco de dados Ele vai de 96 A 2019 Ele tem 108 mil Linhas E 45 colunas E aí eu fiz O meu primeiro modelo Para tentar Para ele dizer o PIB Antes de qualquer coisa Eu normalizei Todas as variáveis Numéricas Usando Standard Scaler Ou seja Subtrair a média Dividir pelo desvio padrão Então todo mundo Ficou em uma escala De mais ou menos Menos 2,5 Até 2,5 E eu tentei Só essas duas primeiras Variáveis aqui Aquela que eu tinha criado Aquela que eu tinha criado E aquela eficiência Do governo E aí eu consegui Um R² de 0,52 E um erro O erro aqui traduzido Ele significava 6 mil dólares Então Na hora de predizer O GDP per capita Eu errava em média Por 6 mil dólares Isso é bastante Tem país Que o GDP per capita É menos que isso Então Esse é um erro alto Beleza Foi só um primeiro modelo E Aí O que eu fiz Eu fui adicionando variáveis Procurando novas variáveis Ah E aqui só pra mostrar pra vocês Essas duas variáveis Isso aqui Isso aqui é uma linha Da matriz de correlação Ou seja Os dados que são mais Mais claros Mais próximos Do branco Ou do amarelo São Tem maior correlação Então essas duas variáveis Aqui são esses dois caras Aqui Aí eu procurei Outras variáveis Que tinham correlação alta Eu fui adicionando Cada um individualmente Mas já estou mostrando Pra vocês O resultado de adicionar Todas elas ao mesmo tempo Então adicionei Quanto que o país gasta Com propriedade intelectual Que tinha bastante correlação Eu coloquei aqui também A média de estudo do adulto E esse dado da população Que engraçado Eu não imaginava Que isso ia ter correlação Mas tinha Essa proporção Da população adulta E da proporção total E o dado E o dado Sobre se ele É um paraíso fiscal Do tipo Conduí E aí eu aumentei O R2 O R² Para 62 E diminui Aqui o erro Para 5 mil Aí depois disso Eu excluí Os paraísos fiscais Do tipo 5 Que estavam dando Muito problema E olha o ganho Que eu tive com isso Em excluindo esses países Que são paraísos fiscais Do tipo 5 Foi para 0,86 E eu diminui o erro Para 3 mil dólares 3 mil e 400 dólares Aí eu fiz O polinomial features No meu pipeline Aí eu aumentei Um pouquinho O R² Diminui um pouquinho O erro aqui Só que uma ressalva É que eu fiz Esse polinomial feature Já foi feito Com os dados Já normalizados Idealmente Você não poderia Fazer assim Mas eu fiz Para testar Porque estava mais fácil Fazer dessa forma E já teve um ganho Mas o ideal É eu fazer isso antes Criar essa Essas novas variáveis De multiplicação E depois fazer A normalização Aí depois eu excluí O país que tinha Um GDP Muito acima da média E muito abaixo Aí também tive um ganho No R² E diminui Bem agora um pouco O erro Fui para menos de 3 mil dólares Aí eu decidi fazer o seguinte Eu estava usando A produção científica Do mesmo ano Eu falei Ah, vou pegar Por que não faz sentido Eu usar a produção científica Desse ano Para predizer O GDP per capita Desse ano Eu vou pegar Eu fiz uma função Que ela varria De vários anos atrás Eu podia testar De 1, 2, 3, 4 Quantos anos eu quisesse A produção científica De quantos anos atrás E via quanto isso modificava E via quanto isso modificava O meu modelo E aí eu vi que com 3 anos Olhando dados De produção científica De 3 anos anteriores Para predizer o PIB per capita Daquele ano que eu estava olhando Ele era melhor Então aí o meu R² Foi para 0,92 Eu diminui o erro Um pouquinho mais Isso tudo aqui foi Esse erro é todo De validação cruzada Com 10 divisões Todos eles E aí depois disso Eu ainda fiz uma categorização Do GDP Eu falei Ah Eu peguei aquela escala De menos 2,5 Até 2,5 Dividi lá Em parte de 0,5 E consegui reduzir Aí eu tive uma pequena queda Aqui no R² Mas eu estava mais interessado Meu principal objetivo Nesse momento Era tentar reduzir Esse erro aqui Para chegar mais O ideal era que eu chegasse Próximo de uns 500 dólares Porque aí seria Bem robusto Bem potente Esse modelo Né E depois eu ainda fiz Uma outra coisa Eu não peguei os dados De 3 anos atrás Eu peguei a média Dos últimos 3 anos A produção científica Então eu somei De 3 anos atrás De 2 anos atrás E de 1 ano atrás Fiz a média Dessa produção científica Aí eu tive uma queda Muito boa No erro aqui Cheguei em 2.500 Mantive o mesmo R² E aí eu fui Beleza Eu cheguei num momento Que eu não conseguia mais Melhorar Não estava tendo mais ideias Tinha essa outra ideia De fazer o polinomial features Antes da normalização Mas eu deixei isso para lá Eu falei Vou olhar os meus dados Como é que eles estão Eu estou acertando bastante Né Então aqui Esse aqui são Esse aqui é o erro Né O ponto que O predito É diferente Do que foi observado Então quando ele é zero Ele é ideal Então eu estou acertando Bastante dos meus dados E só que enfim Tem essas pontas aqui Que o erro é muito grande Porque o meu desvio padrão Lá é muito grande O desvio padrão É equivalente a 21 mil dólares Então um desvio padrão Significa 21 mil dólares Então errar um desvio padrão É muita coisa E aí eu percebi Que eu estou errando Principalmente quando os países Estão 1.2 Desvio padrão Acima do restante Que é onde os dados Começam a ficar aqui Uma diferença maior Então eu percebi isso Esse foi um dado Eu ainda não cheguei a analisar E aí também Eu plotei aqui O valor correto E por quanto que eu errava Então eu tinha que predizer Que esse país Ele tinha o desvio padrão dele lá Era 1.5 O GDP dele é 1.5 Vezes o desvio padrão Então o dado dele Tinha que estar aqui Se eu estou botando aqui Eu estou errando 0.25 Mais ou menos aqui Então esses caras aqui Esses caras aqui São os que eu Tinha que descobrir Quem eram esses caras Que eu estou errando muito Então Esse pessoal Que eu estava errando muito Que eu acabei de mostrar para vocês Eram esses caras aqui Esses países Eu percebi Que eu tenho um erro maior Quando os países Estão 1.2 Acima do desvio padrão E eu vi que os países Que eu mais erro Os que estão com mais de 2.5 Ali de desvio padrão São todos esses aqui Então se eu conseguir entender Qual que é a similaridade Entre esses caras Melhorar meu modelo Para predizer Esse tipo de países aqui Isso vai ser ótimo E eu já tenho Já não vou entrar em detalhes aqui Mas tem já Correlação Entre algum desses países aqui Esses aqui Esses aqui Por exemplo Quart Singapura Brunei Belarus São todos paraísos fiscais também Deixa eu ver Aí eu depois fiz Mais A predição Com outros quatro Tipos de algoritmos O GBM Foi simples Foi super simples Só pestei com outros algoritmos Não fiquei mexendo em parâmetros Nem nada E realmente Já tive um ganho Muito substancial Aqui no GBM O meu erro foi para 2 mil dólares E aí o que teria para melhorar Eu posso Para esses outros quatro Para esses quatro algoritmos Que eu testei Eu posso fazer um grid search De todos os parâmetros Para descobrir quais são os melhores Eu posso fazer um ensemble Eu posso tentar implementar Uma PCA Principal Company Analysis E eu tenho que investigar Melhor a similaridade Entre esses países Onde eu estou errando muito Eu posso tentar preencher Os dados de ENA De outras variáveis Fazendo um modelo Que nem eu fiz aqui Tipo de imputação Fazendo uma regressão de ENA Enfim Por exemplo Essa variável Que é muito importante Para o meu modelo Eu posso tentar preencher O restante dos dados dela E eu acho que não é tão difícil Eu posso adicionar Que aqui eu já estou Aqui eu estou predizendo O GDP só com dados De educação De produção científica De eficiência do governo Então assim Mas eu posso tentar adicionar dados Do GDP de 3 anos atrás Se eu quero predizer o GDP futuro Por que não usar o GDP de 3 anos atrás Isso vai ser um ganho absurdo Eu já fiz um pequeno teste E eu vi que tem um ganho Muito substancial Tá Mas eu ainda Vamos ver Se eu consigo com isso Só com isso Chega num erro De menos de mil dólares Por exemplo E também Que nem eu falei Eu tenho que implementar O polinomial features Antes da normalização E como o professor falou Tem o problema De ser um dado De uma série temporal E eu ainda não Não tratei isso Como uma série temporal Mais ou menos Porque eu usei dados De 3 anos antes Mas Queria melhorar tudo isso É isso Obrigado Diogo Estou impressionado Realmente Fantástico Você conseguiu Dar uma Uma levantada No nível Em várias dimensões O que mais me impressionou É o esforço Que você fez Na parte de análise crítica Das fontes de dados Essa de comparar Os PIBs per capita Por meio do Banco Mundial E comparar com o do PEN Eu nem teria pensado nisso Achei muito legal Você mostrar que Os do Banco Mundial Estavam então superestimando Os valores Para esses paraísos fiscais Achei bem interessante E o esforço Que você fez Em feature engineering Essa ideia Do tempo total Acumulado de estudos Achei legal E o número de documentos Pelo tempo total Acumulado Também Assim Brilhante Esse insight De construir Progressivamente Variáveis Derivadas Dos seus dados Brutos Que estejam Mais correlacionadas Com o seu objetivo Por meio de Conjunto de experimentos E intuição Realmente fantástica O que mais Gostei de vários Dos seus slides Alguns dos slides Eu até gostaria De pegar os tal quais Aquele que você mostra Que o R quadrado Das duas variáveis básicas Você usa lá embaixo Mas aí quando você faz Sua combinação Você tem lá O 059 De R quadrado Isso aqui Achei ótimo Eu estava Eu estou precisando De um bom exemplo desse Em que as suas variáveis Originais Elas estão pouco relacionadas Com aquilo que você quer Mas se é possível montar Uma variável derivada Altamente relacionada Ou seja Por favor Compartilha Sua apresentação Vai ter uma série Vou postar lá no Slack De slides legais Gostei do fato também De você ter feito A imputação De dados faltantes Modelo simples Regressão lineal Já mostrou Benefícios E também gostei Do suspense Da narrativa Toda vez Você testava Uma nova ideia E o R quadrado Ia subindo Poxa Esse cara Vai chegar No 100% Felizmente Você conseguiu Parar antes Para ainda Ter uma margem De fazer Outros experimentos Então Parabéns Você A sua equipe Os outros Teriam alguma outra Pergunta Ou comentário Fazer? Eu fiquei Impressionado Também Com essa capacidade De feature engineering Em tão pouco tempo Muito legal Mesmo E Isso é uma Uma característica Importante No cientista De dados Ter essa capacidade De imaginar Correlações Em alguns dados E gerar Uma nova Uma nova feature Parabéns Mesmo Que eu trabalho Ficou Impressionante Principalmente Nesse pouco tempo De disponível Reforço Que o Fernando Falou Muito Eu fiquei Muito impressionada Realmente Com a sua capacidade De analisar As features E buscar Correlações E criar Novas Incrível Excelente Excelente Parabéns Para você Diogo Toda a sua equipe Obrigado Como pergunta Eu tenho uma pergunta Para você Diogo Por que as suas Transparências Estão em inglês Você está Usando já Esse material Para um outro trabalho? Ah, então Que nem eu falei O trabalho Surgiu Para Para tentar Fazer essa Comparação De produção Científica Entre os países E Eu conheço Muitas pessoas Da CAPS Eu conheci O ex-presidente Da CAPS A minha mãe Trabalha Ela faz parte De comissão Na CAPS Eu conheço Professores Da UNB Que fazem parte De comissão Na CAPS Que avaliam A produção Científica Do Brasil Em relação Ao restante Do mundo Então eu conheço Os problemas Que eles têm E aí Eu estava Buscando Uma forma De fazer Uma comparação Mais justa Enfim E esse dado Essa comparação Essa nova variável Que eu criei E o ranking Como é que o ranking Fica a partir dela Isso pode ser publicado Em artigo científico Tem dois professores Da UNB Que estão querendo Revisar o trabalho Para Eles publicam Artigos nessa área Que chama Cientometria E Enfim Eles querem me ajudar A publicar Então eu já fui Fazendo em inglês As coisas Só por isso Bem legal Mais alguma pergunta O pessoal já está exausto O seu trabalho Também muito bom Mas é impactante A quantidade de trabalho Que você fez Para chegar nele Só de olhar Já cansa Mas assim Muito legal E como o Fernando Destacou Essa capacidade De criar novas features A partir das features Iniciais É provavelmente A parte mais difícil Talvez impossível De ensinar Você vai ter que realmente Ganhar experiência Desenvolver sua intuição Conseguir fazer testes rápidos Eu imagino Que um dos diferenciais Que você conseguiu ter É essa velocidade De iteração Que você imaginava Alguma coisa Gerava o experimento Correspondente E tinha o feedback Se aquela ideia Ou aquela intuição Gerava realmente O ganho De desempenho Que você queria Você nos mostrou O caminho feliz Mas imagina Que vários dos testes Que você fez Não geravam bons resultados Também Não Muitos testes Assim Eu demorei Foi muito difícil Montar esse banco de dados Demorei uma semana Mais até Trabalhando muito Para montar o banco de dados Eu comecei na semana Do Alex Na semana do projeto do Alex Fui terminar Três dias depois Que já tinha começado A nossa parte De projeto E Eu fui montando Esse notebook Então eu rodava Todos esses experimentos Eu tinha uma ideia Criava uma nova função Mexia lá em cima No notebook Eu rodava tudo Para ver onde saia o resultado Mas várias vezes E várias vezes Eu me perdi Eu falei Que teste que eu estou fazendo Aqui agora Volta Qual foi o resultado Daquele teste Como é que combina Esse teste com aquele outro Teve alguns momentos Que eu tive queda Uma queda brusca no R2 Mas se eu combinasse ele Com mais uma modificação Simontânea Eu tinha um ganho Muito alto Então eu ainda tive Que fazer combinações Aqui eu contei a história Bonitinho E realmente Se você fizer nessa ordem Que eu falei Você vai ter todos esses ganhos Certinho Mas essa é a história Contada bonitinha Não foi naquela ordem Específica Que eu consegui Fazer as coisas E teve momentos Que tinha uma queda E depois eu vi Somando duas coisas Ao mesmo tempo Fazendo duas modificações Eu consegui um ganho Então ainda teve Essas outras combinações Que foi bem difícil também Então era muito teste Rodando notebook Com computador lerdo Ia ser muito problemático A sorte que eu tenho Um computador bom Porque demorou bastante Muito legal Parabéns Algum mais comentário Perguntas? Ok Eu acho que eu vou no máximo Digger Eu só queria uma pergunta Uma dica Do que eu poderia procurar De séries temporais Alguma coisa assim Um algoritmo Uma luz Para melhorar isso Para usar isso nos dados Tem uns tutoriais De séries temporais Daquele Jason Brownlee Que eu achei bem legal Bem didático e simples Para de compartilhar Sua tela Que eu já ponho aqui Compartilhado Tem novamente Uma série de livros E tem livros Que tem essa pegada Mais experimental Que a gente Fomenta aqui no curso Mas um que eu recomendo Seria do Jason Brownlee Temporal Series Ele é um cientista E um professor Que publica comercialmente Curso e material E aí ele publica Uma parte do que ele faz De forma gratuita também Então ele tem uma série De publicações Em geral De machine learning E a parte Que eu já vi dele De séries temporais Eu achei muito boa E aí em geral Você tem bastante código Várias explicações Aí tem coisas assim Clássicas de econometria Como a Arima Até coisas mais avançadas Usando Coisas típicas De machine learning Então dá uma olhada Nessas publicações dele Em machine learning Mastering como um todo E especificamente A parte de séries temporais Vou copiar aqui o link Isso Pode ter já No chat Muito obrigado Então Vamos para A última apresentação Eduardo Pimentel Flávio Henrique Maísa E Vinícius Podem assumir o controle Aqui da apresentação Beleza Só deixar registrado Que eu anotei aqui No próximo treinamento Com o Diogo Nunca mais falar Depois dele Aumenta demais a expectativa Pela manutenção do padrão Parabéns Eduardo Você já vai ter um benefício gigantesco Que você é o último a apresentar Ou seja Tudo que você fizer Todo mundo vai achar maravilhoso Que vai estar associada A conclusão do curso Que bom Que bom então Vamos lá Consegue ver na tela? Sim Muito bem então Nosso grupo Ele tratou de vítimas fatais Em acidentes de trânsito E a relevância do tema Ela reside muito nos números No ano de 2018 Foram registrados cerca de 5 mil acidentes Com vítimas fatais Em rodovias federais E no ano de 2019 Um número bem parecido com isso E conhecer o fenômeno Obviamente ele pode orientar Na execução de políticas públicas Na execução de campanhas educativas Ou orientar mesmo a fiscalização Em trecho de rodovia Onde seja muito mais Quanto mais essa ocorrência De acidentes com vítimas fatais Então o projeto do grupo Ele tinha como escopo A predição de óbitos Em acidentes De trânsito Nas autoridades federais Ou seja O objetivo Era predizer A morte Ou uma outra condição Física qualquer Da vítima Após um acidente de trânsito Ou seja Se a vítima está Na beleza Com lesões leves Ou graves A partir de variáveis Que a gente tinha Disponíveis para aquele evento Então inicialmente A gente usou Um dataset Que estava presente No Kaggle Para o ano de 2018 Começamos a trabalhar ele E depois nós verificamos Que esse mesmo dataset E uma grande quantidade De outros dados Para diversos outros anos Está disponível No site da PRF Dentro desses dados abertos Mas como nós estávamos Com o ano de 2018 Nós permanecemos com ele O desafio principal Quando nós Nos debruçamos Sobre o dataset Era que nós tínhamos 324 mil linhas 37 colunas E cada uma Dessas linhas Ela individualizava Um acidente Individualizava um acidente Por vítima E trazia ainda Na mesma linha Diversas variáveis Que individualizavam A vítima Nas suas singularidades Ou seja Qual era o veículo Que essa vítima Estava Qual era o município Onde ocorreu A fase do dia O tipo de acidente Se era uma colisão Se era um encapotamento Se era a combinação De ambos A gente tinha Nesse dataset Informação de duplicidade Tinha valores duros Alguns valores incompatíveis Com a variável Por exemplo Na variável idade A gente tinha Em vez Da idade A gente tinha O ano de nascimento Da vítima Em alguns casos Tinha um acréscimo Muito provavelmente Parecia ser o acréscimo De zeros Condutor com 300 anos Ou alguma coisa do tipo A gente tinha Linhas com registro De testemunhas Que invalidava Qualquer outro dado Que a gente tivesse Naquela linha Colunas Que não tinham Correlação com target Por exemplo A gente tinha Colunas Que tinham Um espécie De um identificador Para o veículo Envolvido No acidente de trânsito E a abordagem inicial Então foi Obviamente A seleção das variáveis Que eram mais pertinentes Para o nosso Deixa eu ver Dá para enxergar aí Pronto Então foi Obviamente A seleção de variáveis Que eram mais pertinentes Ou que a gente imaginou Inicialmente fossem Mais pertinentes Para o nosso modelo Então informações Da vítima Ou seja O sexo Idade O estado físico Dessa vítima Que era na verdade O nosso alvo O objeto da predição A condição Meteorológica Ou seja Se era chuva Sol, granizo Traçado da via Reta, curva Interseção Ponte Viaduto Túnel Tinha das coisas Mais diversas O tipo de veículo A gente tinha Automóvel Ônibus E aí para ilustrar A generalidade De veículos Que a gente tinha Eu coloquei até O carro de mão aí Que conseguiu se envolver Em fantásticos 14 acidentes Registrados Aí do nosso Datacet Carroça Charrete Então era uma Generalidade muito grande De enquadramentos Por variável A gente também Utilizou o dia da semana No horário No caso da localização A gente desprezou A unidade federativa E o município Que a gente tinha Mais de 5.500 Mas utilizou Como localização A latitude A longitude A longitude Utilizamos também O tipo de acidente Se o trecho Era urbano Ou rural Fizemos a exclusão De linhas e colunas E no caso Da exclusão De colunas A gente fez a exclusão De uma coluna Especificamente Que se chamava Classificação do acidente E essa classificação Ela apontava O acidente Como sem vítimas Que na verdade Eram com vítimas ilesas Com vítimas feridas Ou com vítimas fatais E a opção Por não utilização Era óbvia Que era para não Dar um direcionamento Para o modelo E tanto ele dava Esse direcionamento Que nós tivemos A curiosidade De rodar ele Com a floresta De decisão E o primeiro critério Que separava Óbito dos demais Era exatamente Essa feature A classificação De acidente Então nós excluímos Elas Para não dar cola Para o nosso modelo Nós fizemos ainda Uma conversão De dados Não numéricos Em números Mas nós não Normalizamos Porque não havia Uma grande disparidade Entre os valores Que a gente tinha Nesse dataset E também nós não usamos O OneRotEnCode Nem o PandasGatThames Mas mais na frente Eu explico O porquê disso Os resultados iniciais Foram então Peaches Cada um dos membros Da equipe Tentou Desenvolver Modelos próprios Com características Diferentes Cada um Para a gente Encontrar um Que trouxesse Uma acurácia maior Mas nós não conseguimos Passar dos 48% E os gráficos Refletiam esses índices Que alcançavam Por exemplo A matriz de confusão Ela fazia o jus ao nome Era realmente Uma grande confusão Uma miscelânea De classes Que povoava Com muitas cores Aquilo ali Que mostrava Que o nosso modelo Precisava de muitos ajustes E esses novos ajustes Foram feitos Nós excluímos Outras colunas E uma dessas colunas Que causou Meio que uma Discussão Entre os membros Do que se deveríamos Se não deveríamos Era essa coluna Causa do acidente Que a gente sabe Que ela Óbvio que está Intimamente ligada A dinâmica do acidente Mas como tinha Uma multiplicidade De enquadramentos Tinha 24 enquadramentos Muitos deles A gente imaginou Que talvez Não tivesse Uma correlação Muito forte Com aquela coluna Alvo Então ficou Numa discussão Se tirava Se não tirava Mas como O objeto Era tentar Dar mais eficácia Preditiva Para o modelo A gente resolveu Abdicar dessa riqueza Desse detalhe Fizemos então A inclusão De outras colunas Como por exemplo A coluna feriados A gente aproveitou Uma coluna Que tinha de datas E pescou No calendário Os feriados Para o ano 2018 E lançou Uma coluna De feriados Até um melhoramento Posterior Poderia ser Que depois A gente se deu conta Que na verdade O fluxo De um feriado Ele se iniciava Por exemplo O feriado Era na segunda O fluxo Mais intenso Vinha no sábado Então talvez A gente tivesse Que ter feito Essa concatenação Para poder trazer Uma predição melhor Mas enfim Fica para um outro momento A gente também criou Uma coluna De número de eventos Como assim Se a gente tinha Um registro Por exemplo Se uma vítima No mesmo acidente Tinha tipos Diferentes de acidente Ou seja Se após uma saída De pista O carro capotou E houve um incêndio Então nós Entendemos Que se houve Uma acumulação De tipos de acidentes Diferentes Em um mesmo acidente Aquilo potencializava O óbito da vítima Então nós criamos Essa coluna No número de eventos Que refletiria Lá no final Naquela coluna De Coluna alta Para a predição Nós fizemos também Uma experimentação Com muitos agrupamentos Como a gente tinha Uma multiplicidade De enquadramentos Nessas variáveis A gente começou A fazer testes E esses testes Eram muito intuitivos Então Na idade A gente fez Enquadramentos De idade mais diversas No tipo de veículo A gente fez Vários tipos De enquadramentos E como isso tudo Era muito intuitivo Aí surge a explicação Por que a gente Não usou O One Hot Encoding Porque a gente Fazia enquadramentos E a gente Tentava Modificar A cada vez Que a gente rodava Aquele modelo Para ver se o enquadramento Melhorava Ou piorava O nosso modelo Então O modelo Depois de a gente Ter feito Várias modificações Ele veio Com a aparência De que estava Muito bom Ele tinha Escores Variando de 70 73,6% Nos diversos modelos Mas a árvore De decisão Mostrava para a gente Que algo estava errado Talvez esteja Muito pequenininho E não dê para ler Mas a gente ainda Não tinha juntado Ilesos e lesões E Até o terceiro nível De profundidade Ele não conseguia Encontrar Uma característica Muito clara Que fizesse Uma separação Daquele grupo De óbitos Daquela classe De óbitos Se a gente Observar aqui Esses verdinhos Todos aqui Eles tratam De lesões E aqui À esquerda A gente tem Os ilesos E mais claro Ainda fica A matriz De confusão E essa matriz De confusão Ela diz respeito A regressão logística Que apesar De ter 73,6% Ela acerta Mas acerta Demais Entre ilesos E lesões E desesperadores Oito óbitos Foi o que nós Conseguimos Predizer Com correção Ou seja De um total De quase mil Óbitos Que a gente tinha Apenas oito Foram predidos Tivemos obviamente Que fazer Novas alterações Mas uma coisa Que ficou muito clara É que a quantidade De óbitos Para os outros Tipos de estado físico Da vítima Após o acidente Era muito baixa A gente tinha 3% Praticamente De óbitos Com relação ao demais Então o que a gente fez Primeiro Foi um balanceamento Depois do balanceamento A gente Na aparência Tinha Escores Menos promissores Mas Era só na aparência Porque quando a gente Olhava para a árvore De decisão A gente já tinha Uma divisão Que levava A agrupamentos Mais puros Com relação A óbita Que esse arrocheado Então seria o óbito As lesões Já estariam Esverdeadas Aqui No canto De novos Ilesos E a matriz De confusão De novo Da regressão Logística Trazia A indicação De que a gente Estava no caminho Certo Porque dos 8 óbitos Inicialmente Preditos Nós passamos Para 611 Preditos Com correção E O fato Da diagonal Toda Estar bem Azulzinha Indicava Que nós Estávamos conseguindo Com que o modelo Apresentasse Uma predição Melhor E dentro Da perspectiva De que nós Tínhamos o escopo De predizer O óbito Ou não Da vítima A gente resolveu O que era Muito claro Para a gente Juntar Essas duas Classes Que eram De lesões Leves ou graves Até para que O modelo Conseguisse Compreender O que a gente Queria E aí a gente Conseguiu Escolhas Já bem mais altas 75 a 73 3.5 Com a árvore De decisão Já mostrando Mais claramente Essa divisão E a matriz De confusão De novo Da regressão Logística Trazendo Uma Capacidade Melhor De predizer Com equilíbrio As duas classes Que a gente Estava procurando Mas não foram Nem essas aqui Os modelos Que aliás Não foi nem A Random Forest O modelo Que trouxe O melhor Score Na verdade Foi o XGBUST Com 76.4% Mas é interessante Observar Que apesar Dos outros lá Com relação A Random Forest Ter tido 73.5% Em detrimento Da regressão Logística Com 72.5% Quando a gente Olha Para as duas Matrizes De confusão A gente percebe Que o Random Forest Apesar do 73.5% Ele acerta Mais em uma Das classes E erra Mais na Outra Enquanto A Logistic Regression Ela é muito Mais equilibrada E esse equilíbrio Também Ele ficou Bem evidente Já no XGBUST E Depois de ter Feito isso aqui E ter atingido Esse percentual Eu cometi Um pecado Com relação A um pedido Que o Ferran Não tinha dito Para eu não Deixar mais Em data set Mas a minha Curiosidade Foi muito grande E eu não resisti Então o que eu fiz Eu usei O modelo Treinado Para 2018 Utilizando O data set De 2019 Eu peguei O data set De 2019 Que estava lá Na PRF O que eu fiz Com ele Foi deixar Ele em padrões De números Equivalentes Ao que eu tinha Em 2018 E depois eu fiz Também um balanceamento Até porque o modelo Ele É só Uma busca Por algo Que a gente O melhor Que a gente Consiga E esse balanceamento Feito Ele trouxe Então Um percentual De 74,5% De uma predição De score E uma predição Muito boa Com relação A um ano Que não tinha Nenhuma relação Com 2018 Aqui já É a última Árvore de decisão Que nós criamos Com três níveis De profundidade E ela fica Ela mostra Que por exemplo O primeiro Critério Escolhido É o de colisão Frontal Porque esse aqui É o tipo De evento Mais De maior Corrência Dentro daqueles Dentro daqueles tipos Que a gente tem Então quando a gente Tem uma colisão Frontal Que é o tipo 1 E o tipo De veículo Utilizado É no 5 Que no nosso caso Nosso dicionário É veículo leve Que a gente Que a gente agrupou Aqui moto Motoneta Quadriciclo E além disso Colisão frontal Com esse tipo De veículo leve Com o uso Do solo Rural É quase De 100% A chance Dessa vítima Via óbito Mas quando esse uso Do solo É urbano Ela já tem Não 25 Mas 20 Alguma coisa Por cento De chance De sobrevida E isso se explica Muito provavelmente Pela quantidade De fluxo De veículos Num perímetro urbano Que reduz muito A velocidade Dos veículos Dos deslocamentos Dos veículos Quando você está Na rodovia federal Ou numa área rural Muito provavelmente A velocidade Que os veículos Vão imprimir É muito maior Já em detrimento Disso Quando você olha Lá para o outro lado Para a outra folha Lá do outro lado Que você Ou seja Não tem um evento De polisão O que se constata É quando o tipo Envolvido Ou seja Que esse zero E esse um Eles representam O condutor E o passageiro De um veículo E ao mesmo tempo Esse veículo Do tipo um Ou do tipo dois Que aqui O tipo um Se eu ver A gente agrupou Veículos mais pesados Como veículo De carga Como caminhão A gente também Agrupou aqui ônibus E o tipo dois Como automóveis De pequeno Médio e grande porte O que vai até A caminhonete Vai para utilitário É quase 75% De chance Para essa Essa vítima Sobreviver E aí a gente Ficou curioso Qual era o recorte Que ele fazia Se a gente subisse Mais um nível De profundidade E a gente fez Esse nível De profundidade E foi bem curioso Perceber que Quando você tem Uma colisão frontal E essa colisão frontal Acontece Esses dois filtros Aqui acabam trazendo Uma colisão Do tipo um Que é veículo de carga Um caminhão Alguma coisa do tipo Veio para os mais pesados A latitude Passou a ser Engraçado O critério Diferenciador Entre De quase 30% Com relação A se você está Numa latitude Mais alta E isso eu falo Em número absoluto Se está 19 para cima Numa latitude alta Ou vai de 19 para baixo Você acresce Quase 30% Dessa possibilidade De morte E aí eu fiz até Um gráfico simples Mas para demonstrar isso Que esse acréscimo Dessa linha Aqui para baixo De quase 30% De possibilidade de morte A razão para isso A gente não sabe Mas o que é Bem significativo É que essa linha Passa quase Sob Belo Horizonte Que é a capital De Minas Gerais Que vem a ser O estado que tem A maior malha viária Do país E não por acaso É o estado que tem O maior número De acidentes Com vítimas fatais E aqui Apenas para ilustrar E como é De interesse público A gente tem As condições Que permeiam Um evento Um acidente Qual seria Um acidente Típico com vítima Que vem a óbito O horário Seria os principais De 18 às 20 horas A gente tirou Aqui as frações Para que ficasse Menos espaço Aqui Mas De 18 às 20 horas A idade Eu não coloquei aqui Mas o sexo é masculino E normalmente É o condutor A idade É esse número 3 Que no nosso dicionário Aqui vai De uma vítima De 30 a 40 anos O tipo de veículo Conduzido Normalmente É um automóvel É óbvio É óbvio que eu estou falando Tudo aqui Números absolutos A condição meteorológica Aqui está errada Mas o termo aqui Está lá Do dataset original A condição meteorológica É significativamente maior Quando é céu claro O número absurdamente maior De acidentes Com céu claro O traçado da via Também um número Absurdamente grande Numa reta Ou seja Os principais acidentes Com reta E céu claro O dia da semana Sábado e domingo Em valores muito aproximados E como eu já te havia dito O principal tipo De acidente É a colisão frontal Não por acaso Aquela arma de decisão Foi que fez aquele recorte Na colisão frontal É isso que eu tinha a dizer E obrigado A todos Eduardo Muito interessante Bem instrutivo Gostei bastante Da sua apresentação em si Achei ótima Parte de análise crítica E interpretação Dos resultados A forma como se utilizou As matrizes de confusão A interpretação Da árvore de decisão Muito bom mesmo Trabalho bem interessante Eu não sou muito ligado Nessa área de trânsito Mas eu achei muito original E irrelevante Com alguns insights Não óbvios Eu tenho uma crítica É nessa parte final Eu acho bem interessante Você trazer Esses elementos Estatísticos gerais Só que Ao apresentar Números absolutos Acaba gerando Pode voltar Só um slide Na sua apresentação Ao apresentar Números absolutos Acaba induzindo A meu ver Uma causalidade Assim Induzir As pessoas Que veem esses números A imaginar Umas falsas causalidades Tipo Então É o céu claro Que causa acidentes Eu acho que o ideal Seria você conseguir De alguma forma Normalizar Essas ocorrências Pela sua frequência Eu Já trabalhei Na PRS Professor E Naquela época Já se dizia Que o céu claro E a reta Não são a causalidade Mas é o motivo Pelo qual os motoristas Imprimem maior velocidade Aos veículos Então As colisões Tendem a ser De uma monta Muito maior Então Mas A finalidade Era mais De ilustração mesmo Porque eu achava Que era dado Interessante Não E é um caso mesmo Alguém tem mais Algum comentário Pessoal Gostaria também De parabenizar O grupo Achei muito bacana O trabalho E Principalmente Naquela parte Em que ele Usou Muito bem A Matriz De confusão Para Entender Como é Que o modelo Estava Onde O modelo Estava Acertando Onde Estava Errando E percebendo Ali Aquele Detalhe De Que apesar Do Percentual De acurácia Estar Equivalente Tinha um Que estava Com praticamente O mesmo Percentual Mas ele Acertava De forma Igual As classes Então achei Interessante Muito Boa Essa sua Observação Acho que Principalmente Didaticamente Para os Colegas E até Um bom Caso De a gente Explorar Em eventuais Futuros cursos Parabéns É bem interessante E realmente vale a pena Investigar mais Esses pontos De corte Em latitude E longitude Nessa diferença Região mais norte Do país E mais ao sul Do país Como isso Tem um efeito Tão grande Em tipos E proporção De óbito Relacionado A acidentes De caminhões Achei isso Bem interessante Mas não tanto Misterioso Também Mas assim Gostei muito Da sua apresentação Você tornou a coisa Toda leve E interessante Apesar do tema De tipos De acidentes Mortais Mais alguma Parabéns Não só Só para Parabenizar mesmo Também Bom ver a apresentação Gostei bastante Da apresentação Muito que a gente Discutiu na sala Vocês Apresentaram aqui Isso é muito Muito bom Ver o resultado E também Lamentar Para o Vinícius Jamais Não estar aqui Pelo ocorrido Da equipe Estarem lá Sem energia A todo tempo Mas A participação Nas salas Foi muito grande E é gratificante Ver isso Agora Ótimo Então nesse caso Terminamos Nossa última apresentação Assim Eduardo também Transmita Para os Dois Que não estiveram Presentes As nossas felicitações Pelo trabalho Que foi feito Para a Maísa E para o Vinícius É isso? Ok Isso Então vamos Encerrando agora E eu gostaria De assim Passar para vocês Meu feedback Enquanto Instrutor Enquanto O sujeito Um pouquinho mais Experiente em Machine Learning Que conduziu vocês Nesses primeiros passos Assim Eu estou Profundamente Orgulhoso E satisfeito Com os resultados Que vocês geraram Eu sei que vocês Passaram por uma série De condições Já diversas De estarem Muito cansados Em um ritmo Enlouquecido Em que vocês tinham Que ingerir Novas técnicas Novos conhecimentos Aplicá-lo Muito rapidamente Depois já Do final De uma maratona Ainda ter que fazer Todo esse Esse trabalho De ingestão E aplicação rápida De conhecimento Mas assim Posso dizer Que o resultado Foi ótimo Outras turmas Que fizemos Com muito mais Tempo disponível Não necessariamente Tiveram resultados Melhores que vocês Alguns tiveram Assim Muito mais tempo Para elaborar O seu projeto Mas ainda Vocês tiveram Ótimos resultados Realmente Parabéns A turma Como um todo E assim Eu espero Que vocês continuem Produzindo ótimos Resultados Aplicando Machine Learning Em seus desafios Obrigado Pela oportunidade De ter essa interação Com vocês Eu também Gostaria De aqui Desejar Aqui Um Sucesso Em próximos Cursos E que vocês Continuem Se empenhando Assim como Se empenharam Nesse curso Para desenvolver Melhor as técnicas De Machine Learning Que é algo Fundamental Para o avanço E das instituições Do Brasil Enfim Como profissionais Também É uma área Muito interessante E quem tiver Tiver gostado Dessa experiência Que continua investindo Vale muito a pena E também gostaria De parabenizar A todos Pelos projetos E agradecer A oportunidade Sempre a gente Está aprendendo Bastante Com a experiência De vocês Durante esses cursos Obrigado Então Pela oportunidade Também Quero agradecer Pela oportunidade De estar aqui Com vocês Aprendi Bastante Também Com vocês E assim Não Não percam Esse conhecimento Isso é muito importante Utilizem No seu trabalho Procurem mesmo Trabalhar Nas áreas Que possam A gente sabe Da questão Do dado Foi muito falado Aqui Na dificuldade Da gente Ter acesso Do dado Mas acho Que cada vez Mais quando a gente Mostra o interesse Busca por isso Acho que o governo Começa A mudar Também A gente Vai impulsionando Isso junto Então sucesso A todos vocês Não desistam E vamos aí Mudar realmente O governo Com tomada De decisões Baseado em dados Eu tenho um pedido Aqui para a turma Como um todo Vocês preencheram Aquela ficha De descrição Das suas apresentações E nem todo mundo Botou todos os campos O que era normal A gente estava querendo Priorizar a criação Lá da programação Mas por favor Complementem Aquela postagem Com Aquele Formulário Com os dados Da sua apresentação Onde está o link Da sua apresentação A minha ideia É tentar consolidar Depois O material Dos 11 grupos Apontando Para o vídeo Eventualmente O tempo Em que A apresentação Foi feita E sobretudo Os links Para o seu material E eventualmente Onde você publicou Código Dataset Etc Eu acho Que isso Tornaria O resultado Que vocês Produziram Muito mais Visível Para o resto Da administração Para as futuras Turmas Faça esse esforço Adicional De publicar O material Que vocês têm E de jogar O link Dessa publicação Lá no Formulário Que está No Google Classroom Eric Posso tirar Uma última Dúvida Operacional Claro Eu recebi Ontem Um e-mail Da ENAP Perguntando Se a gente Queria apresentar Subir Lá o trabalho Entendi Muito Porque eu tinha Entendido A avaliação Disciplina Última Agora Ia ser Essa apresentação Que foi feita Hoje E aí Ontem Chegou um e-mail Pedindo para que a gente Mandasse alguma coisa Eu fiquei sem entender Você sabe O que é que tem que mandar Você não tem que mandar Não, mas vamos dar A palavra Para os colegas Da ENAP O e-mail automático Do Google Classroom Ele Sempre manda No último dia do curso Para você mandar O trabalho Não tem que mandar nada Já O que eu quero Que vocês implementem Sejam só os links Das suas apresentações De onde estaria O grosso Do Da publicação Do seu projeto Seja código Seja caderno É que eu acho Que tem A gente pode perguntar Para a Giovana O que que manda Lá naquele lugar Se ela quer Apresentação de slide Ou de repente O jogo tem notebook Você recebeu também? No módulo passado Não exigiram Que a gente Eu recebi Mas no módulo passado Não exigiram Que a gente Complementasse Essa atividade Achei curioso Tá lá O período De entrega É amanhã E aí Tem um Um botão Para a gente Submeter Alguma coisa Aí eu fiquei sem entender Isso aqui Não Isso é um e-mail Automático Que é enviado Pela Google Primeiro Não tem que mandar nada A gente tinha até combinado Com Com o Eric Como é que ele quer Que entrega O trabalho Né Se só Se essa apresentação Já é suficiente Ou é necessário Que coloque as apresentações Lá no Google Classroom Nós podemos pedir Para que vocês possam Então enviar lá As apresentações Anexem lá No Google Classroom E aí já fica O ideal Mas assim O mais simples Para mim Para publicar tudo Numa página única No documento HTML É vocês preencherem Aquele formulário Botando o link Onde se encontra A sua apresentação E ou o link Onde se encontra O projeto publicado Seja um caderno No GitHub Ou no Kaggle O que vocês tiverem publicado Relacionado ao material De vocês E passem o link Mas pelo menos O link Das suas apresentações Então nós também fizemos O mesmo modelo Que a gente fez Do módulo 1 Nós podemos disponibilizar Também Lá no módulo 2 Na nossa página Da Enap Então se tem Um ambiente específico Lá de projetos Desenvolvidos Eu acho que daria Mais visibilidade Assim Caso O grupo de dados De vocês Não seja sigiloso A gente pode disponibilizar Lá Que aí Inclusive Dá mais Visibilidade De projetos E é o próprio Busquinha Beleza Isso E daí Tem um por grupo Ou como é Porque eu tenho acesso Entendeu É Isso que a gente Precisaria combinar Com você Érica Assim O ambiente Prioritário Para a gente De envio de material E de provas Etc É o Google Classroom É Aí você Eu tenho acesso Então Tentem publicar tudo Diretamente no Google Classroom E se terem uma publicação Em outro local Põe o link Do esse outro local No formulário Do formulário É fácil transformar o formulário Em uma página de resumo Em que ponha Uma apontação Que aponta Por tema Por material Aonde se encontra O que vocês publicaram Mas obviamente O material bruto Também pode ser publicado Tal qual No Google Classroom Acabou aí Bruna? Acabou? Vira tudo aí Vamos sair Isso É Paula Leandro O teu áudio está aberto Leandro Ah, desculpa A gente Bruno está aqui acompanhando A gente está Com a equipe E a gente queria Dar parabéns A todos vocês Bruno Pessoal Finalmente Chegou o dia O último Sempre Sempre mais esperado Vocês desculpem Eu acabei Ficando sem internet Aqui Cai Depois fiquei enrolado Com várias coisas aqui Estou Voltando só para dar um alô Para vocês Assim como vocês estão Estão saindo Da licença Eu entro de férias amanhã Então estou aqui na loucura Para tirar Tirar férias adequadamente Mas assim Eu queria Agradecer Pela paciência De todos Acho que mais do que tudo Pelo empenho A paciência A perseverança Sei que foram momentos difíceis Foram momentos De altos e baixos De sempre Muita determinação Da parte de vocês A gente pede desculpas Para qualquer Qualquer eventualidade Sempre vocês têm O privilégio E o ônus De ser o piloto De qualquer coisa Então se vocês foram Uma novidade Para a gente Eu confesso para vocês Que dos projetos Que eu já participei Na vida Esse foi um dos mais instigantes Mais desafiadores Profissionalmente Também Enfim Pessoalmente O momento de pandemia Que a gente viveu Acho que tem Reuniu uma conjunção De fatores aqui Que provavelmente Não se reunirão novamente Espero eu Que a gente não tenha Uma nova pandemia dessa Então a gente Com a ajuda de vocês A gente foi capaz De fazer aí Os ajustes Necessários A equipe Trabalhou bastante Para isso Está todo mundo aí De prova disso Somos todos aí Fãs de vocês Que conseguiram chegar Até o final Estamos todos Querendo fazer também O programa Mas Vocês foram muito privilegiados De ter essa oportunidade Agradecer o Eric E o Fernando A Tassiana Pelo incansável Trabalho aí Nos bastidores Enfim Acho que agora É relaxar Vocês tem muito A refletir Sobre Esse tempo E aí eu queria Que a gente Voltasse a conversar Daqui umas duas semanas Mais ou menos Sobre Uns dez dias Duas semanas Deixar vocês Aliviarem um pouco Mas a gente queria Fazer uma avaliação Mais estruturada Com vocês Assim aberta Ouvir mesmo Comentários A gente quer muito Feedback de vocês Sincero Eu peço que vocês Preencha aí O formulário de avaliação De reação Que a gente mandou Por e-mail A Paula já mandou Isso acho que Hoje de manhã Ou ontem Que eu vi Então preencham Com carinho Deem o feedback Para a gente Positivo Negativo Todo tipo de feedback Para a gente É muito importante Os ajustes Que a gente não conseguiu Fazer para essa turma A gente ainda tem tempo De fazer para a turma Dois Que está em andamento Então é um aprendizado Eu realmente queria Agradecer e parabenizar Todo mundo Desculpem aí Não ter ficado Em todas as apresentações Tá bem? Então Acho que a todos aí Uma salva de palmas Virtual aí Que eu posso fazer Aqui no meu Zoom Uma palminha Eu queria Falar pessoalmente Para vocês Não com mensagem Mas agradecer Porque realmente Vocês são visionários E essa oportunidade Que vocês proporcionaram Para a gente Foi tipo assim Algo fora do normal É realmente Esse conhecimento Que a gente adquiriu É uma coisa Que vai mudar Realmente A nossa vida profissional Nossa vida pessoal Também Porque isso agrega E Realmente Eu queria agradecer Muito A Inap Pela oportunidade Eu também Eu queria falar aqui Aproveitar Porque a gente Está reunido aqui Sei que está todo mundo Cansado Sei que também Falei muito No curso Mas só Para reconhecer Aqui O pessoal aí Fernando Tassiana Tassiana Eric Estendo também Ao Alex Que tocou O curso No período anterior Assim São pessoas Que Servidores públicos Que eu Me dá muito orgulho Porque A performance De vocês Foi muito além Da relação Contratual Que vocês tem Em clean up Sempre com Muitíssima dedicação Não importa o tempo De manhã Depois do Horário de almoço Pelo menos comigo Acho que O pessoal também Concorda com isso A dedicação de vocês Foi fora do normal Assim Da jornada toda É cansativo mesmo Estou um pouco Aliviado Porque a gente Está terminando Mas É muito intenso Três meses Muito intenso Eu Aprendi muito Eu duvido que alguém Tenha aprendido Mais que eu Eu não sou Que sabe mais Mas eu aprendi Bastante E esse aprendizado Foi uma parte Da minha dedicação Pessoal Mas a maior parte Foi desse processo De colaborativo mesmo Tanto da parte Dos professores Quanto da parte Dos colegas Aqui encontrei Colegas muito prestativos Assim A gente está criando Até peças Que a gente já tem Os grupos De WhatsApp Slack e tal Mas que a gente Não se perca Que a gente Continue se conversando Tocando Projeto Eu sou um defensor Desde sempre Tenho mais de 20 anos De administração pública E sou um defensor Incorrigível Do servidor público Porque as minhas Experiências Com servidores públicos São experiências Como essa Eu vejo aqui Servidores Que estão Não fazem Inveja A ninguém Da iniciativa privada Do ponto de vista Da dedicação Do ponto de vista Do empenho Do ponto de vista Da vontade De contribuir Para a sociedade brasileira Então agradeço Pela oportunidade De convivência E espero Que a gente Continue se conversando E construindo Coisas interessantes Muito obrigado E só para complementar O que eu também ia falar Cara Estou exausto Estou exausto Estou muito feliz De ter acabado Estou acabado Estou realmente Estava no meu limite E eu queria dizer Para o Eric Que ele tinha razão Realmente A parte de machine learning É a cereja do bolo Por mais que eu estivesse exausto Por mais de tudo Tudo que aconteceu Foi a cereja do bolo Boa Oi O Edilson fez as honras Em nome da turma De agradecer Toda a equipe Eu Estava pretendendo Agradecer também O pessoal Realmente É muito mais dedicado Do que O que a gente esperaria Normalmente E Para além disso Eu queria falar De um sentimento Eu acredito Que o Edilson Falou em nome De toda a turma Todo mundo Estava comentando isso Nos bastidores Nas instâncias Nas quais vocês Não estão O comentário Era esse mesmo E Eu queria aproveitar A presença Do pessoal da ENAP Dos nossos Professores também Para falar Que um sentimento Que surgiu aqui Durante o O começo ainda Do trabalho lá Junto da Levagon Foi que A gente queria dar Continuidade A esse trabalho A iniciativa Da ENAP De Fazer o curso É uma iniciativa Visionária É um Muito provavelmente O resultado Vai ser exponencial Porque Quando você Qualifica Hoje Você vai estar Criando uma diferença Muito grande Absurdamente grande Para o futuro Do serviço público No Brasil Não estou querendo dizer Com isso Que nós sejamos melhores Do que ninguém Nem nada Mas que Essa sementinha Ela dá um pé Bem grande Cresce uma árvore Muito grande E nós Ficamos com Essa sensação De Nos perguntando E aí Como é que vai ser Agora Será que nós Vamos voltar Para os nossos Órgãos E cada um Fazer o que Fazia antes Ou a gente Vai tentar Montar Umas equipes Para a gente Continuar Dando Continuidade A esse trabalho E Uma das Discussões Que a gente Mais teve Foi essa Mas será Que esse é O papel Da ENAP Será que a ENAP Vai encampar Essa guerra E aí Eu queria Nos colocar À disposição Eu creio Que a maioria De nós Gostaria De continuar Mantendo essa rede Não só Para a gente Conversando E tirando dúvida E compartilhando Conhecimento Que aqui Eu percebi Que é uma equipe Muito boa Nesse sentido De compartilhar Conhecimento Nesse sentido De não ficar Querendo guardar Ninguém quer ser Mosca branca Todo mundo É muito colaborativo E Eu queria saber De vocês Se existe Alguma ideia De formar Uma fábrica De software De formar Uma Um núcleo Que trabalhe Com machine learning Para fazer Com que esse trabalho Seja um pouco Mais permanente E um pouco Menos disperso A partir do final Do período De estudo Uma disposição Para tudo Que vocês quiserem Propor A gente discutir A ENAP É esse espaço Para a gente Fazer conexão De redes Criar redes E alimentar Essas redes Vocês Acho que já Têm Condições De ir Amalgamando Isso aí Do lado de fora Mas Vamos conversar Sobre isso A gente está aberto Por isso Por isso Que eu queria Fazer esse momento Mais avaliativo Com vocês Do processo Não uma avaliação De cada coisa Em si Mas do processo Em todo E de próximos passos A gente está Totalmente aberto Esse tipo de sugestão É super bem-vinda Vamos construir Nossos canais Estão abertos É só o começo Tá bem Fiquem Totalmente à vontade Para nos acessar Em qualquer momento E a gente volta A gente vai se falando Mas fiquem Mais ou menos Na cabeça Com 10 A gente talvez Só espere Passar a semana Da inovação E aí logo em seguida A gente deve fazer Uma reunião com vocês De avaliação Do processo Tá bom E inscrevam-se também Na semana da inovação Vai ser bem bacana Acho que vocês Têm agora Muitas coisas Aí fervilhando Na cabeça Para poder Alimentar ainda mais Lá com os debates